Está entrando no ar o papagaio, falante! A porrada vai comer hoje, eita porra, que que é isso? Estou desfazendo qualquer um, hoje eu vou desfazendo qualquer um. Quer me dar porrada? Vem aqui, vem aqui hoje e me dá porrada. Sérgio chama o público para a porrada. Qualquer um, vem aqui e me dá porrada hoje, meu iê iê. Meu Deus, ele está desgovernado. Está emocionado, não é, Sérgio? O cara que está aqui é o seguinte, me ligou um cara e falou assim, Sérgio Malandro, tu aguenta a porrada? Eu falei, eu não aguento, mas quem vai estar aqui hoje aguenta. É, hoje a gente está diante de uma lenda viva, meu irmão. Esse cara, primeiro é o seguinte, independente dele ser um grande lutador, ele é um grande brother, um grande amigo. Um pessoal muito querido, né? Um cara com caráter, um cara totalmente do bem. E tem uma série, para quem ainda não assistiu, todo mundo vai saber aí, que tem uma série que conta a vida dele, que é incrível, velho. E o que a gente já sofreu por causa desse cara, torcendo por ele. Aquelas lutas malucas, meu irmão, que tu fica nervoso, o cara representando o nosso país, meu irmão. É verdade. Ele é o ex-torceano da luta, brother. Eu sei, bicho. Ele é nosso ex-torceano da luta, brother. É uma lenda viva, velho. Pô, ficava o Brasil todo parado, meu irmão, para ver ele agora, meu irmão. Aí ele entrava quando estivesse brincando, faz assim com a porra, faz assim com a porra. Dá um telefone, o cara cai sentado. Baixa a guarda, diga com o braço para baixo, ri, brinca. O cara sabe o que faz, né, bicho? Se fosse o filho dele, meu irmão, que está indo no mesmo caminho, meu irmão. É, o canil. É, o filho dele está indo no mesmo caminho. Eu vi as lutas do filho dele, meu irmão, tem o mesmo estilo. Pá, 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 pá e pum. Tu vai apresentar ele como... Por que tu limita aquele cara da luta? Aquele cara da luta? Aquele cara... Eu não sei fazer, mas ele... Pô, é isso, o Ares está aqui. Do meu lado esquerdo, o Rabelo. A maior lenda do MMA está aqui. Campeão 16 vezes ou 17? Você viu 16 ou 17 vezes? Mais, mais, mais. Do UFC. 16 vezes campeão no UFC. O homem que segurou o cinturão. Isso aí é michão, papi. Peço leve, peço leve. Peço leve, o cara é uma lenda viva. Anderson Spider Silva. Bem-vindo, o homem. Cadê o Caril? Caril, seu filhote aí, porra. E aí, pessoal? Como é que aquele cara apresenta? Como é que é Caril? Aquele cara que faz aquela brisa. Bruce Buffer. Como é que ele faz? Como é que ele faz? He's time! He's time! Quando ele falava isso, ele ficava nervoso, cara. Sempre dá o nervosismo, né? Sempre tem... Dá um medinho, dá um nervosismo, dá um... Quando ele fala aquele bagulho, porra, tu sempre já tem... Tu sente aquele bagulho assim? Sente, sente, né? Até o primeiro contato, você sente tudo, cara. É mesmo? Depois do primeiro contato, aí vai. Mas até o primeiro contato, porra... Tu vem descendo aquela parada, tu sente aquele bagulho ali? A adrenalina começa a te consumir um pouco ali, uma ansiedade, um medo. E aí, depois que você entra ali dentro, que o juiz entra e fala, pô... Mas o que que passa na tua cabeça? O medo é o quê? O medo é de o quê? De perder, ser no cauteado, ser machucado? Não é medo de perder, é uma sensação, assim, um nervosismo mesmo que dá, né? Um medo, assim, daquele momento. Por mais que você faça aquilo a vida inteira, sempre tem um... Aquele friozinho na barriga, entendeu? E eu acho que isso é legal. Porque quando você não tem o friozinho na barriga... Exatamente. Porque perdeu o tesão da coisa, exatamente. É que nem ator, quando vai entrar... É que nem ator, quando você não fica nervoso, antes da peça... Antes da peça, todo mundo... Eu não fico, não, bicho. Eu, eu, eu... Quanto mais gente, eu não fico agora. No jiu-jitsu, quando eu ia competir, eu ficava com vontade de ir no banheiro fazer xixi toda hora, bicho. Eu ia, pô, fazer xixi. É uma das coisas. Eu ia fazer xixi. Até pegar no kimono do cara. Quando eu pegava no kimono do cara, aí o bagulho desenrolava. Mas esse medo é... Mas tu tem mais medo, assim, quando você entrava na parada, ou quando você chegava assim, tarde, em casa, e a patroa tava te esperando com aquela cara dela? Que horário é esse? Cara, eu vou te falar, cara, é mais medo da patroa mesmo, cara. É um pouquinho mais complicado, cara. É complicado, né, meu irmão? É um pouquinho mais complicado. Porque não é só a patroa, é a patroa e as duas filhas, né? É, também tem essa, né? É, e aí, assim, os caras não... Eles fazem, ó, não sei de nada. Não sei de nada, não me meto nessa. Só que as filhas ficam do lado dela, então... Ninguém alivia, né, cara? Pô, ninguém alivia, cara. Mas, Anderson, você casou muito cedo, você é bem familiar, né, bicho? Muito novo, né? Pô, muito novinho. Como é que foi isso? Você tava em Curitiba? Curitiba, né? Eu fui pra Curitiba com quatro anos. Eu fui morar com os meus tios, né, que me criaram. E eu cresci em Curitiba, né? Meu pai mora em São Paulo, minha mãe mora em Curitiba agora. Eu levei ela pra morar lá faz algum tempo. Mas eu cresci em Curitiba. Tu cresceu em Curitiba e foi ali que tu conheceu a tua esposa? Foi, foi em Curitiba. Foi na academia? Não, assim, as famílias eram muito próximas, né? A família dela com a família dos meus tios, a gente era muito próximo. E aí acabei conhecendo, um dos meus primos casou com uma irmã dela e aí a gente... Ah, teu primo casou com a irmã dela? Ele que se apresentou a ela. Não, na verdade, assim, as famílias se conheciam. Então, eu sempre via ela, mas não tinha, porque eu sou um pouco mais velho que ela. Então, não tinha muito aquela atração por ela, mas o tempo foi passando. Eu falei, caramba. Mas lá no seriado da tua vida lá, foi quase que um amor instantâneo. Aquilo ali é o que? É, cara. Ele deu uma olhada assim, olhou, sabe aquela coisa? Eu conheci ele. Olha pra ele, aí ela olha pra ele assim. A parada é o seguinte. O mundo para. A parada é o seguinte. O talento dele, o talento dele, ele quando faz aquela dança do Michael Jackson. Porque ele queria... O cara ainda dançarino, né? Ele queria ser o Michael Jackson, ele é bailarino, meu irmão. A verdade é essa. Ele tem uma paixão pelo Michael Jackson. Todo mundo da nossa geração. Ele deve ter olhado pra gata, deu aquele passo pra trás, meu irmão. Aí a gata se apaixonou. Porque tu não conseguia vir na cara de aqui. Ele é o nosso mais bonitinho, meu irmão. Ele dançava mesmo, né? Dançava, dançava, cara. Assim, a gente tinha um grupinho de dança, né? Quando a gente era... Meus irmãos tinham um grupo, né? Um grupo de funk, né? E aí a gente... Eu sempre ficava vendo eles ensaiar. Eles ensaiavam no final de semana. Ensaiavam na sexta-feira, né? E aí o meu irmão, meu irmão mais velho que eu, o Tico, ele sempre tava dançando. E aí eu reunia os amigos em casa, na garagem de casa e eles tavam sempre saindo. E a gente ficava olhando. Eu e meu primo também, que era mais ou menos da minha idade, o Kleber, a gente ficava olhando. E aí eu falei, caramba, cara, vamos montar nosso grupo também. Com o tempo, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e a gente ficava imitando meus primos e a gente montou nosso grupinho também. E aí Michael Jackson já era rei ali nessa época, né? Então, tinha as festinhas americanas e aí, cara, o que que rolava? A gente sempre via muitas fitas de VHS do Michael Jackson. E aí, cara, nas festinhas americanas a gente sempre tocava Michael Jackson. Todo mundo queria imitar Michael Jackson. Aí, pô... É verdade, pô. Aí era muito legal, era muito legal. Mas a gente também, porque a gente foi na luta, você foi meio de Michael Jackson? Foi com uma máscara dele? Então, foi uma aposta, cara, que eu fiz com a galera da equipe. E aí, na época, aí eu peguei e falei, cara, vou entrar dançando Michael Jackson. E aí... É, foi, bicho. Pra espantar o medo, sabe? Você vai entrar dançando depois e tomara que eu ganhe a luta, né? Porque se eu entrar dançando Michael Jackson e acabar perdendo a luta, não vai ficar legal. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Pô, de verdade, você conheceu ele? Que luta que era essa luta? Foi... Eu acho que foi minha luta contra o... Cara, em quem que foi a luta? Foi no Japão, no Pride. Eu acho que foi contra... Você entrou dançando, brother. Pô, eu morri. Carlos Newton. Eu acho que foi Carlos Newton. Carlos Newton. E essa fera aí? Essa fera aí é teu filho. Então, esse... Isso é uma promessa pra... Pro MMA? Então, a gente... Eu fico, né? Tentando desviar o foco dele pra esse negócio de MMA. Mas ele tá querendo fazer isso. Então, eu apoio, né? Porque no boxe, eu vi a luta ali no boxe aqui. O moleque arrebentou o cara em menos de 10 segundos. Ele e o Gabriel, assim, treinam bastante, né? Gabriel é o outro. Gabriel mais velho. Gabriel treina bastante. Vai lutar agora. A gente acabou cancelando. A luta ia ser aqui, né? Aí, cancelou. O Gabriel não vai mais lutar aqui no Brasil. Aí, tá esperando pra quando... Qual que era aquele que entrava e chorava? Que ficava do seu lado e chorava? É esse cara aqui, pô. Era esse mesmo. Pô, tu chorou pra cacete. Mas por quê? Que tu tinha... O que tu sentia quando o pai entrava? Nervoso. Nervoso. Quando eu assistia em casa aquela luta do Sony também. Que, meu Deus do céu, o Brasil inteiro conseguiu sentir essa também. Ainda bem que você tava em casa, né? Nossa Senhora. Eu não ia conseguir assistir aquilo lá ao vivo. Nossa. Essa do Sony também foi histórica, né? Eu assistia. Eu tava vendo na televisão. Eu levantava, ia pra sala. Daí eu voltava. Daí eu levantava. Eu voltava e não conseguia assistir. É, porque tu vê. A gente que tem ele como um ídolo, né, bicho? Pô, eu adoro arte marcial. Eu fiz jiu-jitsu a minha vida inteira. Então, eu fico vendo essa esfera, bicho. Eu falo, caramba, onde o jiu-jitsu chegou? Então, quando você ganha uma luta no jiu-jitsu, eu falo, caramba, bicho. O que aconteceu com essa esfera, Rabino? Eu sei que, de repente, não... Pô, o Anderson Silva é faixa preta de take a door, é isso? Blá, blá, blá. É, faixa preta de taekwondo, muay thai, hein? De muay thai, blá, blá, blá. Então, porra, soco, pontapé, joelhada, o cara é um mocho. E aí, ele foi e virou faixa preta de jiu-jitsu. Que é chão, né? Que é quando agarra, blá, blá, blá. Então, é um cara que, de repente, fica imbatível. Um cara que é um faixa preta disso tudo. Aí depende do preparo físico, blá, 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 blá. Então, quando eu via o Anderson lutando, meu irmão, porra, eu ficava naquela adrenalina de, porra, como eu já fiz luta, eu falo, porra, meu irmão, com esse cara, como é que ele vai sair dessa? E blá, 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 blá. E aquela luta do... Sonnen, Sonnen. Primeiro que, porra, o cara foi folgado pra cacete, tirava a mão a onda, todo mundo ficou com raiva dele. É verdade. E depois a gente fica na nada disso. Não, ele é gente boa demais, cara. É gente boa, porra. O cara é sensacional, cara. O cara te tatuou, né? Aquilo é verdade? É, então, cara, assim, foi uma brincadeira, foi uma brincadeira que a gente fez na promoção da série, e aí, pô, a gente entrou, o pessoal da produção entrou em contato com ele, ele falou, pô, lógico, pô, Anderson é meu amigo. Aí a gente se encontrou, a gente gravou lá, e foi muito legal, cara. O Sonnen é um cara sensacional. Então, mas até acontecer isso, a gente morria de raiva desse cara. Sim, era um adversário, né, cara? Foda, xingava todo mundo, e a gente fala, meu irmão, agora você vai ter que matar esse cara. Cara, foda. Só que aí, meu irmão, na luta, tu tomou um sufoco do cacete na primeira luta. Pô, sufoco? Pô, Serginho, o cara me bateu, tudo que eu não apanhei a minha vida inteira, ele me bateu. Aí, tá vendo? Essa daí, até eu lembro dessa. Pô, até quando a gente tava gravando a promoção da série, eu falei pra ele, pô, Sônen, deixa eu te falar, agora que nós somos amigos, cara. Pô, tu tava com raiva de mim, né? Pô, tu me bateu muito, cara. Daí, pô, cara, eu precisava te bater, né, cara? Eu precisava te bater, né? Agora merecia. Agora, uma coisa. Você merecia hoje. Aquela parada de, porra, ele te esculachou pra cacete, sacou? Ele entrou na tua mente, porque eu percebi que, porra, eu acho que ele entrou na tua mente, eu não sei. Ah, não. Não, não entrou na tua mente, aquela provocação toda, aquilo é marketing ou aquilo foi verdade mesmo? Então, a provocação, pô, te interrompi, a provocação toda dele é, cara, é o jogo dele, né? Você vê hoje em dia a galera fazendo esse trash talk aí que a galera fala, né? Falando e tal, veio tudo dele, né? O Sônen que é o campeão nisso, né? Tem uma foto do Sônen aí com ele aí? Alô, professor? Isso é uma coisa, às vezes, que é meio cênico, mesmo assim, é uma coisa que vai pra um efeito cênico ou é pra te provocar mesmo, é real aquela provocação? É, cara, o cara faz pra provocar e pra vender a luta, né? E pra ser cênico também. É, e aí acaba, muitas vezes, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa porque na hora da luta isso pesa contra você, né? Quem entrou ali, aí você vai ter... Ah, o cara ficou tirando onda. É, isso pesa contra você, entendeu? Então, eu prefiro ficar quietinho ali e tal, né? As pessoas me perguntavam sempre, eu sempre falava a mesma coisa. Como é que vai ser a luta? Ah, vai ser engraçado, ele vai me bater um pouco, vou bater um pouco nele e depois eu vou ganhar dele. Vou. Mas com o Vitor Belfort, tu botou uma máscara pra dar a máscara. É, tu botou uma máscara pra descolachar o Vitor Belfort, porra. É verdade, porra. Chegou lá e botou a máscara, não sei de onde surgiu aquela máscara. É, lutador mascarado. Porque tu é artista, porra. Não, calma aí, calma aí. Conta essa história. Ó, agora eu vou explicar, pra não ficar mal explicada essa história. Explica você, cara, porque o que o Paco foi você. Você que foi o culpado dessa máscara, cara. Pode explicar. Todo mundo quer saber. Porque o Vitor te chamou de mascarado, não foi isso? Então, é coisa que tu não sabia, isso eu nem sabia. Ah, você nem sabia, pai. Eu juro, eu juro por tudo que eu não sabia. Não sabia, eu não sabia. A gente foi no show do Jabawox, que é um grupo de dança. Aí eles me chamaram no Paco, que eles são amigos do meu pai e tudo mais. Aí eles me chamaram no Paco e eles me daram a máscara. É, que eles usam a máscara também no show deles. Aí eu não, eu andava pra cima e pra baixo com a máscara. Tudo quanto é canto eu andava com a máscara. No dia da luta eu até cheguei a ver o Vitor. E eu coloquei a máscara e eu fiquei passando assim, eu olhei pra ele. Não, isso foi depois da luta, depois da luta eu coloquei a máscara. Mas eu levava a máscara pra cima e pra baixo. Eu falei, pai, por que você não usa a máscara na Encarado? Até postei um vídeo lá no meu Instagram, nos bastidores da pesagem. E eu tô com a máscara pra cima e pra baixo, aí eu dei pra ele. Tu era molequinho, tu era molequinho. Não, era... Tu tinha 13 anos. Não, tinha uns 11 anos. 11 anos, era garotinho, viu? Garoto, garoto. Aí eu dei a máscara pra ele e ele decidiu usar. Na hora aí tu deu a máscara pra ele? Cara, eu tô aqui de frente pro Vitor. De repente eu vou, eu tô indo pra pesar. Aí o cara me cutucando assim, puxando minha camisa e faz assim, ó. Um moleque... Até caiu a máscara assim, eu falei... Aí eu falei, pô, caiu a máscara, eu peguei a máscara e... Pô, eu falei, já que tá aqui, então botei. E aí... Quando o cara virou... Agora tá resolvido esse negócio. Agora todo mundo sabe o porquê da máscara. A máscara foi culpa tua. Eu não fui tirar onda com a cara do Vitor. Mas deu sorte a máscara, né, meu irmão? Deu sorte. Não, foi por causa da máscara. Deu sorte, deu sorte. Exato. Aliás, aquela pesada... Aquela luta... Vocês tinham uma broca entre vocês dois? Assim, virou uma coisa pessoal? Porque tanta gente falou tanta coisa que, porra, a gente às vezes não sabe realmente o que é. E você hoje tá aqui... Conte a verdade. Conta com a gente que aqui é, acho que, na sala, né, meu irmão? Toda a verdade. Aquilo tinha uma coisa pessoal ali, não tinha uma coisa pessoal? Cara, assim, a gente treinou junto muito tempo, né, numa época em que, acho que eu não posso falar, porque senão eu posso estar falando alguma coisa que não é verdade, mas ele, o Minotauro, chegou na nossa equipe, em mim, no Feijão, em toda a galera que treinava na nossa equipe, na Tino Nogueira, falou, ó, o Vitor pediu pra treinar aqui com a gente e tal, ele tá sem lugar pra treinar e o que vocês acham? E nesse dia eu não tava. Mas a galera tava, e aí tava, a galera não tava muito a favor dele treinar na nossa academia, e aí acabou que ele começou a treinar lá com a gente e a gente tem um código de honra na Tino Nogueira, que ninguém luta com ninguém da mesma equipe. A gente sempre teve isso. tanto é que o Feijão era da mesma categoria que o Rogério, tinha outros atletas que eram da minha categoria, a gente tinha um código de honra que a gente não lutava entre a gente, era uma família, a gente é uma família, a Tino Nogueira é uma família. Isso é um time, né? É, um time. A gente passava mais tempo junto entre nós do que com a nossa própria família. E aí o que que aconteceu? Eu não tava nesse treino também, aconteceu alguma coisa lá que o Vitor falou que ia lutar na categoria 8-4. E ia disputar o cinturão na categoria 8-4. E aí os caras, pô, peraí. Que era o mesmo seu... Que era a minha mesma categoria. E aí ficou um clima e o Pelé falou, pô, cara, mas a gente tem um código de honra aqui, cara, de que aí rolou acho que um estresse lá com... E ele fez meio por trás, né? Porque vocês não sabiam, pelo menos na série parece muito que vocês tomaram um susto quando viram aquele... Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. E aí ele acabou saindo da academia e foi treinar em outro lugar e acabou acontecendo. Mas eu não queria a luta com o Vitor, até porque a gente tinha uma... E você já era o campeão, né? Você já era o campeão. É, eu era o campeão da categoria. Já era o campeão e ele que desafiou você. É. Pô, que louco, né? E eu tava falando com o Silas aqui, que é o nosso diretor, eu tava comentando com ele essa semana. Aquela luta, por exemplo, você já era muito conhecido, você já era o nosso campeão, o bababá. Mas aquela luta contra o Vitor, como o Vitor era um cara também muito querido, né, do público, aquilo ali deu uma alavancada no teu nome, na tua carreira, porque até da forma como você ganhou, porque ficou uma coisa assim... Eu me lembro que, pô, eu fui ver num restaurante, bicho, e o cara falou assim, meu irmão, as pessoas estão vindo aqui, pessoas nunca nem vieram nesse bar aqui, uma mulherada, sacou? Todo mundo, meu irmão, virou uma festa pra assistir a tua luta com o Vitor. Você acha que ali tu teve, ajudou você a ter na mídia, na popularidade? Eu acho que o momento, aquele momento em que o esporte tava vivendo, né, de o UFC fazer um contrato com a emissora grande, em canal aberto, o Vitor já tinha sido campeão com 19 anos do UFC, já era um cara muito famoso, e isso tudo, acho que, é, uniu forças pra que pudesse difundir o esporte da maneira que... Existe o esporte aqui no Brasil, é, nessa era UFC minha, do Vitor e tal, antes, né, existe a era do Vitor, antes de eu chegar, e existe a nossa era, né, o Vitor abriu portas pra que eu pudesse chegar onde eu cheguei também, ser famoso no Brasil, porque depois da luta, é, com o Vitor, as coisas aconteceram de maneira, né, surreal. Então, assim, acho que a luta com o Vitor foi fundamental pra que outros atletas pudessem ter ganhado a visibilidade que eu ganhei nessa luta. Olha lá, bota a pé lá que você deu. É antológico isso, né? Isso aí virou uma coisa de... Agora, vem cá, o Minotauro... Isso aí virou Spider-Rick, minha empresa. Ah, o Spider-Rick... Ah, é, o Marca. É, o Marca, o Marca, o Marca, o Marca, virou Marca e virou minha empresa. Olha só, é que nem Michael Jackson, que tinha aquela andadinha pra estar aqui, era Marca, é isso aí, velho. Agora, o Minotauro, que teve aqui no nosso podcast, o Papagaio Falante, ele esteve lá em São Paulo, e ele deu um depoimento lá que eu fiquei muito impressionado. Ele falou o seguinte... Malandro, tá aí, tá filmado, depois, quem quiser assistir e tal, ele falou assim, Malandro, eu tava lá fora, essa luta foi... não sei aonde, foi lá em Las Vegas. Foi Vegas, né? Foi Vegas. Foi Vegas. Eu tava lá de tarde, lá em Las Vegas, e de repente encontrei o Anderson, cheio de sacola na mão, sacola fazendo compra. Eu falei, vê, cara, você tá louco, cara, você vai lutar daqui a pouco. Eu falei, não, eu queria fazer só umas comprinhas aqui, querido, afim de fazer umas comprinhas. Pô, mas tu não tá, porra, tu tem que estar, porra, concentrado. Não, 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 já sei tudo o que eu vou fazer. Eu vou andar pra cá, eu vou andar pra lá, e vou dar um pisão na cara dele e vai cair. O Minotauro contou isso aqui na mesa. Eu quero dizer o seguinte, isso foi verdade, esse encontro que ele teve? Conta como foi isso aí, Bicho. Cara, ainda bem que ele contou. Fiquei impressionado, galera. De repente eu acabo falando e a galera venda, as pessoas falam, pô, o cara é mentira e tal. Não, mas era um momento na minha vida profissional dentro do UFC que eu treinava muito. E a luta com o Vitor não foi tão diferente das outras, mas eu estudava muito tudo o que o Vitor fazia. Eu parei e fiquei estudando tudo o que o Vitor fazia. Como ele andava, como ele comia, como que ele pegava na mão das pessoas. Peguei vídeos antigos dele quando ele participou da casa do... No programa... Na casa dos artistas. É, na casa dos artistas. Cara, eu fiquei... Eu estudei o Vitor de frente pra trás e de trás pra frente. Porque o Vitor, ele é muito bom de boxe. Ele é um cara... Eu acho que é o cara mais explosivo que a gente tem no MMA, é o Vitor. Tem uma explosão assim fora do comum. Ele e o El Romero, eu acho que são os dois caras assim que tem uma explosão que é absurda. E o boxe do Vitor é muito bom. E comecei a estudar e falei, pô, cara, eu... Eu preciso construir um jogo que o Vitor não conhece. Porque a gente já treinou junto, então ele sabia muita coisa do meu jogo. Sabia muita coisa do jogo dele e tal. E aí eu falei, bom... Eu tenho... O meu biotipo é um pouco mais longilino do que o dele. Então, o que vai chegar antes de qualquer mão minha, qualquer movimento que eu fizer? Vai ser chute. E aí eu comecei a treinar aquele chute frontal. Todos os treinos, eu fazia mil chutes daquele. Acabava o treino, todo final de treino, eu fazia mil chutes com cada perna. Tipo o Zico batendo falta. É, mil chutes todo dia com cada perna. Durante três meses, eu acho que foi a preparação. Então, eu fazia... Acabava o treino, eu fazia mil chutes daquele. Sempre. Caraca. Porra, mil chutes? É. E aí eu falei, cara, vai ter uma hora que ele vai parar. Ele vai ter que parar. Ele vai ter os primeiros minutos de ataque dele. Depois ele para para se reorganizar. Quando ele parar, é onde eu vou ter a chance de... De entrar com o chute. De atacar ele. Porra. E foi o que aconteceu, cara. Não foi uma coisa assim... Ah, foi um chute de sorte, assim. Não foi. Foi algo que foi treinado. Então, tu estudou. Você vê como é que é, Rabir? Você vê como é que é. Mas é isso aí. A pessoa estuda o adversário. Claro. Como ele também devia estar estudando você. Tu respira o cara, né? Eu estudava muito, cara. Minha vida era... Minha vida era... Treino, casa, casa, treino, treino, casa, treino, treino, casa. E todo dia vendo todas as lutas de todos os caras que tinham na categoria. Eu sabia de cor e salteado todos os meus adversários, possíveis adversários, da categoria de 84 e de 94. Estava tudo na tua cabeça. Cada um deles, né? Era tudo rota de colisão, né? Então, cara, eu preciso... Eu preciso saber como é que o cara se movimenta. Eu preciso saber... Pô, esse cara pode ser meu adversário. Então, eu vou estudar ele. Pô, esse cara aqui pode ser meu próximo adversário. Então, eu vou estudar ele. Eu acho que isso me ajudou a ter bastante êxito, né? E é verdade que o Steven Seagal te ajudou nesse show. Todo mundo fala que isso é uma lenda já também, né? O pessoal fala que o Steven Seagal que te ensinou a dar um golpe mortal. Falei, pô, você é grave, pô. Você fica todo marreto de lutar, né? Isso é grave, pô. Porque ele ganhou uma fama boa, hein, Calil? Porra. O cara é uma estrela de Hollywood, né? Não, porra. Assim, o Calil era pequeno, ele tava junto também. A gente treinava na Black House, lá onde é a academia que a gente ajudou a construir também, e aí o Joinha, né? Joinha, Joinha, que era meu empresário na época, é muito amigo do Steven Seagal. Falou, pô, Anderson, aí o Steven Seagal quer vir aqui, ó, brother. Pô, assistindo teu treino. Porra, meu irmão, aí, brother, porra. Aí, porra, posso convidar? Falei, pô, Joinha, traz o cara. Aí, o mestre Steven Seagal veio, né? E a gente já tinha feito um comercial juntos. Aí, ele veio e tal, a gente ficou ali trocando ideia e tal, aí ele viu fazendo o chute no final do treino. Aí ele, cara, muito respeitoso, sentou ali, ficou olhando. Aí ele viu, ele pediu licença e falou, Anderson, posso te falar uma coisa? Falei, claro, mestre, claro. Falei, ó, teu chute tá muito bom, mas você pode diminuir o tempo e aumentar a velocidade se você levantar o teu joelho um pouquinho mais alto. Falei, cara, coisa de samurai, né? Mas ele é, ele é bem samurai, né? Coisa de samurai, né, cara? Costiva, cinco ensinando onde eu sou, Silva. Porra, ele falou, toca no meu rabo de cavalo, que vai dançar. Aí foi foda, velho. Porra, eu fiquei pensando, falei, porra, cara, será que ele tá tentando me explicar? Mas beleza, eu vou fazer do jeito que ele falou, né, cara? O cara mais velho que eu, ele entende mais do que eu, né? Aí eu comecei a levantar mais o joelho antes. Eu levantava o joelho antes e depois chutava. Levantava o joelho e depois chutava. Aí eu comecei a perceber que o meu joelho chegava antes e aonde ia meu joelho, meu pé ia mais alto. Né? Eu conseguia levantar o joelho na altura do meu queixo, pô, meu pé ia passar. Eu falei, pô, cara, essa parada aí vai me ajudar. Tanto é que se vocês verem no vídeo da luta com o Vitor, o movimento do quadril e do joelho chega antes do pé. E aí o Vitor se curva um pouquinho mais, porque ele não achava que ia chegar, né? E ajudou bastante. Então essa foi a dica que o Steve Insigal me deu. Porra, então, naquela hora que você abraçou ele e falou, porra, não sei o que, então aquilo é verdade mesmo. É, verdade, verdade. É, tu vê, tem umas coisas que a gente... Eu achei que aquilo era porra, meu irmão. Não, Serginho... Eu achei que tu ia fazer um filme com ele. Não, não, Serginho, eu vou te falar, cara. Você quer fazer um filme, meu irmão? E o cara, o Steve Insigal, cara, ele é realmente... Não é um personagem. Ele é aquilo lá, né? Ele é aquilo ali, cara. E assim, ele... Ele anda amado, ele tem umas coisas assim meio loucas, né? Cara, eu não sei se... Ele foi xerife do departamento lá em alguma cidade, mas ele... Ele é um personagem, claro. Ele cresceu numa base militar, né? Porque o pai dele era... Ele cresceu numa base militar no Japão, cara. Ah, é? Por isso que ele ficou bom em Akidoro. Em lutas marciais. Caraca, eu não sabia dessa história, não, cara. É, ele cresceu numa base militar no Japão, cara. Caraca. Porque o pai dele era militar e ele... Qual foi o adversário que você teve mais? Temor, assim, que você... Temor? É, que você, porra, você não dormia tranquilo. Ah, não teve nenhum que eu não dormia tranquilo. Não, todos eles eu dormi tranquilo, cara. Ah, duvido. É, mesmo? Não, 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 sério. Espera aí, ô... Não, sempre que eu tenho... Ô, Calil! Calil, vou falar com o Calil. Ô, Calil! Calil, você tava lá. Calil tava aí em todas. Ô, Calil, quem foi o cara que ele fala assim... Pô, esse é que eu tô esquisito hoje. Não consegui dormir direito. Calil, toca pra mim a real. Porque aqui, sabe como é que é? Pai, tal. É claro que, porra... Ele não quer quebrar o minto. Esse cara pegou o cara que fica grossa, meu irmão, não é possível. Qual que, de repente, ele no café ficava pensando. Aí tu falava, pô, o que que foi, pai? Vou te falar. Fala, fala, Calil. Você vai falar é porque tem. Quem foi, Calil? Não teve nenhuma. Eu juro, eu juro. Pô, puxa saco. Pô, puxa saco do teu pai. Vou falar pra você. Não, vou falar uma história. Vou falar uma história. Até antes, não sei qual luta que foi. Pra você ver que realmente não tem nenhum. A gente tava no shopping no dia da luta, comprando tênis. Pô, é isso aí? No dia da luta. Porra. O mundo tava com todo isso aí, não foi? É, toda vez que eu ia lutar, eu ia pro shopping, ia tomar sorvete. Teve uma luta que... A luta com o Dan Henderson, eu cheguei atrasado, cara. Os caras, não, tem que ir todo mundo dentro da van aqui. Eu falei, ah, cara, pô, deixa eu fazer minhas coisas, cara. Vou lutar, cara. Pô, me deixa. E aí foi pro shopping, pô. Fui comer, fui tomar sorvete, fui lanchar, fui fazer minhas paradas, entendeu? Que às vezes você fica muito encanado com uma coisa, as coisas realmente ficam ruins. Quando você relaxa e distrai. Eu sou muito da... De uma época muito antiga, né, cara? Então, assim... Tudo que você treinou, você já treinou, cara. Não adianta você querer fazer mágica, querer pedir ajuda aos universitários, ao oráculo, ao guru. Não vai adiantar, cara. Ou você treinou, ou você não treinou. E aí, assim, eu treinei a minha vida inteira pra aqueles momentos. Claro. Não era uma aquela luta. Eu treinei a minha vida inteira para aquelas lutas. Então, assim... Eu ia pra luta, eu saía da minha casa pra ir pra luta. Eu já tinha treinado três meses. Mas antes desses três meses, eu já me preparei lá atrás. Quando eu era aluno. Tinha a sua base. Fazendo a minha base. Fazendo toda a caminhada na base. Então, tudo que tinha pra acontecer, já tinha acontecido. Então, pô, eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de fazer... Ir no cinema. Pô, eu vou no cinema. Vou, pô... Cara, dá pra gente jogar pente? Pô, você pode machucar. Não, não vai machucar. Vamos jogar pente. Vamos embora. Vamos fazer o que tem que fazer. A luta é só mais um dia. E aí, quando você faz com amor, cara... Independente de vitória ou derrota, você tá fazendo o que se ama. E, assim, é uma coisa que eu falo muito pra eles e falo pros meus alunos. E hoje, eu tava conversando com o meu sócio, com o Vidal. E a gente tava com dois alunos nossos lá. Com o Naga e o Jeb. E aí, eu tava... Os moleques, pô, mas qual que é o segredo? Falei, cara, o segredo é o seguinte. Demorou pra mim descobrir. Mas você tem que se perguntar se a luta ou o que você faz profissionalmente na tua vida é teu ar. Se for o teu ar, aí beleza. Se não for, pode parar que vai dar errado. Se for o quê? Teu ar? Seu ar. É. Seu oxigênio, é isso? É, é isso aí. É o que você faz pra viver. É o que te mantém vivo. É o que te dá prazer. É o que te mantém... Te alimenta, né? Agora, vem cá. Me diz uma coisa aqui. Porque, por exemplo, na minha época, quando eu treinava no Carson Grace, antes dos campeonatos, o Carson mandava a gente ficar sem fazer sexo durante dois meses, três meses. No final, porque, pô, isso é verdade. Você aqui é de campeão pra campeão. Vamos ver esse papo aí agora que eu quero saber. Que é papo reto. O Carson Grace, porra, todo mundo sabe disso. Toda academia do Carson sabe disso. Os Grace sabem disso. E o Carson proibia a gente de fazer sexo. As nossas namoradas tinham raiva do Carson. Chegavam lá, xingavam. Porra, esse Carson Grace, babá. E isso era pra gente entrar no tatame, porra... Porra, que... Entendeu? Isso acontecia contigo ou você era um cara que fazia amorzinho antes do dia da luta? Não, não. Eu tô falando na boa, viu? Porra, tu podia fazer um glu-glu, fazer um iê-iê. Então, é bom evitar, né, cara? É bom evitar, né? É bom evitar. É bom evitar. Não, mas tu ficava assim, um mês sem fazer um glu-glu... Cara, um mês não dava, brother, mas, assim, você tem que evitar. Uma semana antes. É, cara, assim, não uma semana antes, mas... Ah, no camarim, tu ia lutar, no camarim, tu fazia um glu-glu, aí... Não, 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 não. Ele ia fazer umas compras no shopping, transava e ia lutar. Ah, tá, vamos embora. Aquecimento, fazia um glu-glu... Não, durante todo o camping de treino, você tem que evitar, porque você tá se preparando. Então, você ficava dois, três meses, você ficava ali só no... Ficava de boa, segurando ali, né? Então, procede, procede. Mas, procede o que eu tô falando. Família grise... Mas tem uns que não seguem a regra, cara. É, tem uns que, porra... Tem uns que não... É que no futebol era assim também, mas o pessoal depois viu que não tinha nada a ver e liberou. Cara, assim, pô, é a mesma coisa se você falar, porra... Cara, o maior exemplo disso é Romário mesmo. É. Porra, Romário é o meu cara. É. Não tem ninguém melhor que o Romário. Pô, quê? Pô, treinar pra quê, pô? Jogue a jogo. Só bota a bola no meu pé. Só faz isso. É isso aí, peixe. Você não precisa fazer mais nada. Só bota a bola no meu pé, o resto eu resolvo. É verdade. Ô, Calil, o que esse mestre te ensinou assim que você acha que foi o mais importante na tua vida? O que ele te ensinou que você acha que foi o mais importante na tua vida? Cara, exatamente o que ele tinha falado. Fazer as coisas... Qualquer coisa que você for escolher fazer na sua vida, fazer com amor. A melhor lição que ele já me deu na minha vida foi essa. E como é que ele é como pai e como é que ele é como o cara que te leva pra... Ele tá te mostrando pra lutar. Sim. Ali tem o pai... O pai é dentro de casa, o pai, né? Sim. Esse brincalhão, né? Essa doideira toda. E ele como assistindo a tua luta, te cobrando, como é que ele é? Como pai, ele é um brincalhão. Ele faz piada toda hora, dança. Tipo, como se fosse um amigo. Um brother. Um brother. Melhor amigo, um brother. Um brother. Mas nos treinos é completamente diferente. É mesmo, ele é isso. Meu Deus do céu. Mas é isso que é necessário. Treinar com ele e treinar com um outro professor, com os meus outros mestres, é totalmente diferente. Porque ele me conhece 100%. 100% tudo que eu penso, que eu vou pensar, que eu já pensei, ele conhece tudo. Então, é uma energia, assim, diferente quando eu treino com ele. É, pra quem não viu, quando você vê as lutas do Anderson aí, que você vai dar uma rabiscada, né? Amanhã ou mais tarde, babado, vai querer ver as lutas. Você vai ver dois garotinhos sempre do lado do Anderson. Dois molequinhos mesmo. Você tinha... Você começou a acompanhar ele nas lutas, você tinha quantos anos? Uns 10. A primeira luta que você foi, você tinha... Ah, não. Mas primeira, primeira... Não, não tinha um ano. É, tinha um ano. Tinha um ano a primeira, é. No UFC, assim, eu era... Mas aí nem lembro. E era legal. Dez anos, já. E era legal que eles vinham com o terninho, né? Os moleques, porra, os moleques, porra. Os moleques vinham aí e falavam assim, porra, Bice, o Anderson perder. Porque, porra, você chegou a ver teu pai perder, né? Algumas lutas, ele depois, no finalzinho, ele começou a perder. Eu achava até que você nem devia ter continuado a lutar, porra. Eu acho que você tinha saído que nem o Pelé. O Pelé que foi o malandro. O Pelé, o Pelé foi padrinho do meu filho e tal, babado. E o Pelé falou, Serginho, eu saí no meu auge. Pelé. E o Anderson, porra, saiu. Era o Pelé. Aí depois de não sei quantos anos, aí ele já, porra, já ia pra churrasco, ia pra festa, dançava a noite inteira. Aí ele chamava ele pra lutar, aí ele quando luta falou, eu topo a luta. Aí, porra, eu topo a luta. Tanto que, porra, você foi substituir o John John. Como é que foi aquela, porra? Cara, Serginho, é assim, é que nem eu te falei, é meu ar. Então, assim, é o único momento na minha vida que eu consigo voltar 100% pra minha infância e deixar todos os julgamentos de lado, cara. Então, assim, enquanto Deus me permitir fazer o que eu amo fazer, o que é o meu ar, eu vou continuar fazendo, cara. E, assim, independente de vitória, de derrota, é algo que me traz uma satisfação e uma sensação de gratidão muito grande, cara, lutar. Porque eu consigo voltar na minha infância e ali, quando eu tô ali dentro, cara, eu não tenho julgamento nenhum, tem as pessoas torcendo, tem os fãs, tem o juiz, tem o meu adversário, mas ali eu boto pra fora o moleque, eu boto pra fora todas as minhas ideias de super-herói, cara. Eu boto tudo ali e falo, cara, quer saber? Aqui eu posso fazer o que eu quiser porque não vai ter julgamento. Você vai perder, você pode ganhar, pode acontecer qualquer coisa, né? Tanto é que eu tive o acidente, mas ali eu tô 100% feliz, cara, contente. Ali é a tua satisfação própria. É como eu, quando subo no palco, eu vejo aquela multidão. Você foi no meu show agora no sábado, no Qualistês, a sensação que a gente tem, por exemplo, quando eu subo num palco, meu irmão, eu vejo ali 3 mil pessoas que estão ali, compraram o ingresso pra poder me assistir, porque, e dando risada, é uma satisfação que realmente não tem preço. Não tem preço. Eu imagino é você subir no ringue, porra, aquela multidão de gente. As pessoas torcendo por você, uns torcendo, outros contra, e aquilo também te incentiva. E quando você ganha, porra, que tu vê, aquilo é uma coisa de louco, né, brother? É muito legal, cara. É uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa... Você conseguia concentrar quando era assim, essa multidão? Você ficava surdo, não ouvia nada em volta? Ah, você fica focado nos treinadores, né? Eu fico focado só na voz dos treinadores. Você conseguia, tipo, abstrair aquela multidão, aquela coisa, que às vezes você tava jogando contra, né? É tão legal, cara. Aquele do Japão, o primeiro que você... É muito legal, porque é uma parada assim, que você consegue ouvir todas as vozes que você tá acostumado a ouvir todos os dias no treino. Exatamente. Então, tinha muitas vezes que eu tava lutando lá, e aí tinha um parceiro de treino que não tava ali junto com os técnicos, mas ele tava assistindo a luta. Falou, pô, sai um pouquinho pra direita, sai um pouquinho pra... Você ouvia a voz deles. Você ouvia, porque você tá acostumado a ouvir a voz desses caras todos os dias. E aí, cara, é muito louco isso. É louco, né? E é o que eu sempre falo, né? Eu falo pra eles, cara, quando vocês vão lutar, vocês sobem pra lutar, vocês não estão sozinhos. Porque todas as pessoas que ajudaram você a treinar, essas pessoas também são tão importantes quanto os treinadores. Eles são peça fundamental pra ter o sucesso, né? Então, todo sucesso que eu tenho, eu devo aos meus treinadores, aos mestres que eu tive, aos professores, mas aos meus parceiros de treino também, cara. Quem foram os teus mestres? Quem foram os responsáveis pela tua carreira, essa carreira tão vitoriosa? Cara, eu tive grandes mestres, cara. Eu comecei na capoeira, num projeto da escola. Eu comecei com o Leandro Fratz, lá em Curitiba. Depois, eu tive o mestre Kang, que foi um grande mestre, um grande formador do meu caráter também. Foi aquele que você foi trabalhar lá na coisa? Depois eu tive o Edmar, que foi meu primeiro professor de boxe irlandês. O Edmar Cirilo dos Anjos mora em Nova York. Depois, o Edmar foi embora. Eu fui treinar com o Fábio Nogucho, onde eu me formei em faixa preta, de boxe irlandês. E depois fui treinar com o Rafael Cordeiro, na academia chute e boxe. Era boxe, era o Cordeiro ou era boxe? Não, na academia chute e boxe. Ah, chute e boxe, é o Cordeiro. Fui treinar com o Rafael Cordeiro. Também... Que era o técnico do Wanderlei, do showroom, né? Junto com o mestre Rudimar, Fedrigo. Está vivo aí no Cordeiro? Está, está. Ele está em Nova... Ele está em Los Angeles, né? Ele tem uma... Tem a Kings MMA lá. Foi ele que treinou o Mike Tyson lá? Foi ele? É, pô, cara, ele é um treinador incrível, cara. Ele é um treinador incrível. Eu acho que, assim, eu tive grandes treinadores que foram fundamentais, né? E aí eu vim para o Rio. Eu cheguei aqui no Rio, o Minotauro me trouxe e aqui eu aprendi muito jiu-jitsu com o Minotauro. O Minotauro me levou para a Top Team para treinar. Lá eu aprendi com uma galera, né? O Paulão foi um cara que me ajudou bastante. o Arona, né? O Zemário, o Murilo, o Bebel. Foram pessoas, assim, que me ajudaram muito a entender um pouco mais o jiu-jitsu. Ainda que não seja o jiu-jitsu como o deles, né? E que não chega nem perto de um grande nome do jiu-jitsu. E eu tive a oportunidade de treinar com o Messi Silvio Bering, que me ensinou muito o jiu-jitsu também. Com o Silvão, pô. É, treinei com o Babu, que foi um cara que ajudou a melhorar a minha guarda muito. Cara, eu treinei com muita gente boa, cara. Eu treinei com o Ramon Lemos. O último professor que eu tive e que me ajuda até hoje é o Ramon Lemos, né? Que foi o criador da Atos junto com o André Galvão. E é um cara, assim, que ajudou a aprimorar todo o meu jiu-jitsu, toda a minha base de jiu-jitsu. O Douglas, que é a faixa preta do Messi Silvio Bering, que também é um cara que é meu amigo pessoal e sempre me ajudou a treinar. O Rafael Feijão me ajudou muito na minha parte de defesa de queda, né, cara? É um cara que sabe muito de defesa de queda, é um cara que entende muito de MMA. Eu tive muita gente boa, cara. E o jiu-jitsu, assim, que me deu a base mesmo para que eu pudesse lutar bem no chão foi o Rodrigo e o Rogério, né, que me ensinaram. Me notaram, me notaram. Agora, por que você foi fazer o jiu-jitsu? Porque é o seguinte, a lenda, a história, né? Eu sou do jiu-jitsu há muitos anos. Pô, eu fui o sexto aluno do Carson Gracie. E o que que acontecia? O jiu-jitsu sempre quis provar que ele era melhor, a arte marcial era o jiu-jitsu. Tanto que os desafios surgiram do jiu-jitsu. Nosso mestre Hélio Gracie, o Carlos Gracie, o Carson Gracie, o Robson Gracie, enfim, a gente fazia contra o Valdemar Santana, contra o Ivan, enfim, tinha no Maracanãzinho aquelas coisas, o Carson representou muito a família Gracie. E aí, o Roram Gracie foi a pessoa fundamental que foi para os Estados Unidos. Ele sozinho foi lá, com a mão na frente e o outro atrás, começou a entrar nas academias das pessoas. Você é de Karatê? Vamos fazer aqui um Manamani e tal, bababá. E abraçava o cara, bababá, jogava no chão e mostrava que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente que tinha. Aí, o Robson Gracie se juntou ao pessoal lá do UFC e acabou vendendo a parada lá para o Daniel... Como é o nome? O Daniel White, os irmãos Fertito, né? Você sabe dessa história. Foi aí o Royce Gracie, o Robson pegou o Royce e botou ele para lutar lá, porque o Rickson lutava no Japão. E o Royce representou a família Gracie lutando com os caras e não tinha negócio de peso. O Royce encarava os caras de 200 quilos. E ali nasceu o tal do Vale Tudo, começou a ser televisionado e tal. Tanto que quando chegava a luta do Royce, eu acho que você deve ter visto aquelas VHS... Via muito, a gente via muito. E deve ter inspirado... Completamente. Inspirado todo mundo. E por que você, que já era um faixa preta dessas lutas todas, você foi fazer o jiu-jitsu? Você achou que realmente, porra, para encarar essas feras, você tinha que saber tudo? Como é que foi isso aí? Ou você achava que só o Moitá ia te levar? Que tinha essa coisa do Royce estar lutando, criou uma... Porque o jiu-jitsu não era uma coisa que todo mundo podia treinar. Não era... Era um esporte caro para a época. Ah, era caro? Era um esporte caro. Não era um esporte que qualquer pessoa podia treinar. Eu tinha alguns amigos que moravam perto da minha casa que treinavam jiu-jitsu. Eles treinavam com o Messi Gurgel. Lá de Curitiba. Fago Gurgel? Não, não, não. O Messi Gurgel de Curitiba. Na arena. E aí, cara, quando eles estavam em casa, eles sempre estavam treinando, aí pegavam as fitas VHS, ficavam vendo em casa, eu falava, caramba, que legal. E aí os moleques me ajudavam a treinar. Eu treinava ali, eu falei, porra, legal esse negócio. Mas eu nunca imaginei que eu ia lutar, né, vale tudo. E as coisas foram acontecendo, de repente eu estava lutando. Mas eu acho que, se não fosse a família Gracie, e toda a coragem que eles tiveram de colocar à prova o jiu-jitsu deles, eu acho que não teria essa oportunidade que todos os atletas de MMA têm hoje em dia, né? Você sabe que outro dia, eu até falei brincando assim, todos os atletas de MMA deveriam mandar lá 2% do salário para o Ronald Grissi, para o Ronald Grissi. Porque o Rory, aí o Rory me ligou, falou, porra, ótima ideia, você foi muito legal. Não, não é uma má ideia. Porque eu falei brincando, porque ele é que criou essa situação hoje, você vê as pessoas, porra, o jiu-jitsu, o MMA, o UFC é no mundo inteiro, vocês que têm academia no mundo inteiro, então tanta gente hoje, vive de dar aula, né? Agora, se você tivesse que escolher, vou te botar meio no paredão agora, se você tivesse que escolher, você foi, porra, você lutou capoeira, você lutou muay thai, você lutou chute boxe, você lutou take-do, você lutou jiu-jitsu, você é faixa preta de tudo. Você é um, porra, você é o Anderson Silva. Calma, Serginho, eu sou preto inteiro. Tá. Calma aí. Eu sou preto inteiro. Beleza, porra. Beleza, beleza. Tá, tá em casa. Porra, então, tu é preto inteiro, meu irmão. Qual dessas lutas todas, se tivesse que escolher só uma, qual seria a luta pra você? Tipo, eu tenho o paredão agora. Qual seria a luta pra mim? É, só pode escolher uma. Tu se tornou o melhor, tu é faixa preta em todas essas modalidades. Agora, você só pode escolher uma luta. Olha, hoje em dia, depois de ter treinado todas as modalidades que eu já treinei, se eu pudesse escolher uma... Só uma. Eu escolheria boxe filipino, que é uma modalidade que eu comecei a treinar depois de algumas lutas minhas no UFC, e me deu muito time de luta. Então, eu acho que eu lutaria... Como é que é isso? Como é que é boxe filipino? Cara, agora o boxe ganhou o nome, agora boxe filipino, o que que é? É, porra. É, porra. É, porra. É, porra. É, porra. A gente fala boxe filipino, mas é uma... É o Cali filipino, né? Mas, quando você tira as armas brancas e usa pro boxe, ele se torna tão eficiente quanto todas as outras, né? Então... Mas qual a diferença? É com a mão, o boxe filipino? Com o pé? Imagina o seguinte, o boxe filipino, quando você fala do Cali filipino, você fala de uma luta que usa as armas brancas, né? Usa faca e tal. E aí, imagina tuas mãos, você tem duas facas na tua mão. Então, o que que vai acontecer se tua mão tocar em mim? Ela vai me cortar porque é uma faca. Então, você aprende a usar tuas mãos de maneiras diferentes, né? Então, quando você coloca isso pro boxing, né? Isso melhora bastante. E aí, tem movimentos de chute que são diferentes do chute do... naturais, do boxe talendês, do taekwondo, que são parecidos, mas tem um detalhezinho no pé que é diferente. Então, eu acho que... Caliúdo, tá aprendendo isso, Caliúdo? Já teve aula de boxe? Tô tentando, tô tentando. Não, mas eu acho legal... Você vê como é que... É, a diversidade da coisa. Você vê, ninguém conhece isso, alguém conhece isso? Quem sabe disso? Cara, assim, quem treina conhece, né? Boxe filipino? Também não conheço. É, a gente fala filipino boxing, né? Mas é aqui, pras pessoas, né? Eles falam Cali filipino, né? Cali filipino. Mas a gente lá, a gente fala é... Filipino boxing. Outro dia, eu vi você no Instagram, hein, Rabelo? Ele ensinando a... a como você dá o soco. Você fazia cinco dedos. Como é que é a parada que você tava ensinando? Então... Como fechar a mão pra dar o soco? Então, isso era uma coisa que... Aí eu comecei a fazer. Falei, meu irmão, realmente o... A mão... Como é que eu gosto? Mostra aí, mostra aí pro pessoal de casa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o guru Willi, né? Que é do Boxe Filipino, que ele me ensinou isso. Quando você vai fechar a tua mão, você tem que procurar fechar todas as articulações pra você poder fechar a mão completamente, né? Mas é interessante, porque é uma coisa que o Mestre Noguste sempre falou pra gente, porque a gente tinha muito problema de esse negócio de moleque, né? Ficar brigando na rua. Ele sempre falava assim... Depois de um falar sobre isso. Tua mão não foi feita pra bater em ninguém. Se tua mão fosse feita pra dar soco, ela era uma placa de osso e não cheia de articulação. Então, tua mão não foi feita pra bater em ninguém. Quando você pensar em bater em alguém, guarda tua mão no bolso. Você não tá aqui pra aprender a bater em ninguém. Eu... Todo dia eu saio da porrada aqui... Eu vou falar todo dia eu saio da porrada aqui com os caras e ele tá falando isso pra mim. Esse cara é maluco. Mas tudo bem. Vou brigar com a mão no bolso. É! Vou brigar com a mão no bolso. Mas foi interessante ele falar isso, porque é verdade, cara. Nossa mão não foi feita pra bater em ninguém. A gente que usa a mão pra outras coisas, né? Pra dar soco. Mas... Bater é bater uma punheta, de repente. Não sei também. Quer dizer, eu sei, mas... Não sei se pode falar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu também não bato punheta, não. É o porinho. É o porinho. É o porinho. É o porinho. Certo. Mas é isso, cara. Eu acho que é... Naquele momento, eu acho que ele quis, né, dar esse exemplo pra gente. Ó, não é pra ficar brigando na rua e tal. E é isso, cara. Eu acho que... A arte marcial, quando você aprende ela na essência, ela transforma você numa pessoa melhor e num lutador melhor também. Né? Eu acho que é isso que tá faltando pra essas novas gerações que tão chegando. É... O cara não tem mais respeito no treino. Pô, a gente... Pra entrar, você pedia licença, não podia chegar atrasado. Pô, você quer tomar água, você tinha que pedir pra tomar água. Eu peço até hoje, peço licença pra tomar água até hoje. Pô, mestre, posso tomar água e tal? Né? O cara é mais graduado que você, você tem que respeitar. Ah, enfim... São coisas que, com o tempo, vai mudando, né? Essa nova geração é diferente. Quem lutava, usava muito pra briga na rua, né? Tinha uma coisa de gangue da galera da porrada... Cara, teve um tempo que ficou isso. Ele deve... Você deve ter vivido nessa época, porque a época que ele... Pá, era uma época que realmente tinha negócio de turma contra turma. Isso. Bairro contra bairro, você pô. Você deve ter saído muito na porrada. Modalidade contra modalidade. Você tem caixa. Ele é porradeiro, cara. Na onda, eu só pegava... Desde criança. E ele ia sair na porrada, ele ia se divertir, ele ia dar risada. Ele ia saber os trocos, né? Aí chegava, saía aquela carinha dele, as meninas ali olhando. Saiu muito na porrada, né? Ele já saiu muito na porrada. Serginho... Depois deve ter amadurecido e viu que não tinha nada a ver. Antes de começar a treinar profissionalmente, cara, quando eu era moleque, eu brigava sempre na rua. Porque eu era magrelo e a minha voz não ajuda muito, né? Essa vozinha aqui de tacuara rachada, para. Isso que eu ia falar, vem cá. Essa vozinha veio da onde, filho? Cara, eu não sei. Da onde que aconteceu? Eu não sei. Essa vozinha, pá... Os teus filhos não têm essa voz, né? Essa voz não tem, né? Não, não. Você viu isso, cara? Não, não. Eu até engrossei aqui um pouco. Essa voz, velho, eu não sei com essa voz, não. Ah, mas por que, filho? Você tem essa... Não, eu vou te falar. Pior que ninguém pode tirar a onda com o cara, né? Não, vai tirar a onda com essa vozinha. Pois é, mas quando ele era novo, tiravam, Raí. Tu teve muito bullying com essa vozinha? Cara, eu sempre fui parecendo... Eu pareci um pernelongo do Zaire, né? Magrinho. Pô. A vozinha de tacuara rachada, né? Pensa. Porra, apanhava de todo mundo na rua. Depois que eu comecei a treinar, eu comecei a ficar mais sagaz. Mas aí eu comecei já a entender a filosofia da parada, então eu brigava muito menos, assim. E depois que eu virei profissional, nunca mais briguei na rua. E quando tu brigava, tu se dava bem ou tu se dava mal? Tu lembra de até apanhado forte na rua? Ah, apanhei muitas vezes. Já apanhei muitas vezes, bati muitas vezes. É, de apanhar de porra, ficar tudo quebrado. A coisa de moleque, né, Sertinho? Com o moleque da nossa idade, na nossa época, que não bateu e não apanhou. Era na escola, pô. Ah, botava a mão. Ah, quem é macho gosta daqui? Aí tinha que... Aí tinha a mão. Aí tinha a mão. Cara, coisa de moleque. A gente era feliz, cara. A gente era feliz. A gente tinha uma infância legal. Aquele moleque da série existiu? Existiu, cara. Existiu? Como é que é o moleque da série? Tem um moleque da série que mete ele a porrada e depois fica sacaneando, sacaneando a irmã dele e tal. Ele existiu, cara. Eu tô louco pra ver essa série. Ah, você vai ver. Como é que ele vê essa série? Como é que ele vê essa série? A série tá no Paramount Plus. Vou assistir hoje. Anderson, Spider Silva, assiste. Tá muito legal. Muito bem produzido, muito bem dirigido. Mostra a real a tua vida. Muito bem filmado. Mostra bastante coisa. Ali a gente não conseguiu colocar tudo, né? Mas tudo que tá ali não é ficção, né? Não, não é. Não tem ficção. Não tem ficção, não. Tudo aconteceu mesmo. E você tá com vontade de começar a atuar agora? Me falaram que você agora quer ser ator, você quer atuar como ator? É, ué. Ator tentado, né? Não, mas você... A gente já participou de filme, que eu sei, e aí me conta aí, bicho. Você tem vontade de fazer você mesmo, o seu personagem? Já é produtor. Eu podia fazer um reality, bicho. Saber você, seus filhos mesmo, um reality seria do cacete, mano. É, né? Um reality ia ser legal, né? Você é dedicado com seus filhos, sacou? Tô falando na boca. Oi, zaranha. Eu não sei, mas... Se a gente fizer um reality, a gente vai ser cancelado, né? Com certeza a gente vai ser cancelado. Então é melhor não. Então não foi uma boa ideia. Não vai dar, cara. É muita loucura. Loucura o tempo todo. Quem mora junto? É você, sua esposa? Eu, minha esposa... O Calil, Kawana e Kaori. São três. O João tá na faculdade, que veio morar com a gente agora faz um ano. A quem é o João? O João é o meu filho mais novo. Mas mudou o tema totalmente, porque era Kawan, Camil, Calil. Isso era o João. Porra, o que que aconteceu? Ele veio assim, Kawan, Calreta, 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 Calreta. E o João e o Zé. Mas não viam escolher os nomes, cara. Mudou o tema. O que aconteceu? Não fui eu que escolhi os nomes. Foi a mãe que escolheu os nomes. Como é que é o nome? O dele qual é? Calil. Calil. Porra, Calil. Calil. O outro? Caô. Caôre. Como é que é? Caôre. Caôre. Porra, e o outro? Caôna. Caôna. A menina. É. Caôna. Esse João surgiu da outra. O João foi a mãe dele. O Caçula. É o Caçula. O João foi a mãe dele que deu o nome do João. E dá quantos anos o João? O João tá com 19. Caraca, uma luta em 19. Uma luta em 19, a menina tem quantos? A Caôre tá com 27 e a Caôna tá com 23. Ah, são duas meninas e dois meninos. É, e três meninos. Três meninos, né? Com o João. E o Gabriel. Puta, que confusão do cara. O Gabriel também fugiu da... Como é que nós hoje? Eu vi ela lá no show, ela amarradora lá. Tava lá, né, cara? Eu fui lá fazer piada com ela. Eu perguntei, você faz amor com ele antes da luta? Ela falou assim, jamais, só oração. Ah, jamais, só oração é bom. Mas são dois casamentos, como é que é a coisa dos filhos? É, 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 dois casamentos. Quer dizer, não, um casamento só. Mas tu teve, tu teve um... Não tô entendendo, né? Também, também, também. Não preciso entender, não preciso. É confuso o negócio. Não preciso entender. É confuso o negócio. São todos seus filhos. Todos são meus. Eu acho que são todos são meus. Vai, ó. Toma toda. A família, vamos lá. Aqui, ó. Só faltou o João. Só faltou o João. Cadê o João? Eu tava no vídeo. O João é o João. Cadê o João? O João não tá aqui, cara. O João é uma lenda. Cadê o João? O João não tá na foto, cara. Acha a foto do João aí. Acha a foto do João aí, Calil, do celular. Quero ver o João, pô. Deixa ele cortar. Esse é o Calil. Gabriel. Gabriel. Gabriel, pô. Tá grandão. Caori. Caori. Cauana. Caora. E a Dai, minha esposa. E o João, que não tá aqui. Então são cinco filhos. São cinco. Porra, são cinco filhos? Caralho, mano. E da mesma esposa? Não. Não? Ah, mudou. E tu ri por quê, cara? Não é, cara. Você que tá rindo pra mim, cara. Não sou eu que tô rindo. É você que tá rindo, cara. É porque, peraí. É meio confuso o negócio. Não, não, não. Para, você que tá rindo, cara. É a mesma esposa que tá ali. Não. Não, cara. Mas eu tô rindo. Não é difícil não, cara. Mas é confuso o negócio, gente. É confuso. Quem é mãe de quem aqui? A sua mãe, como é que é o nome? Daiane. Daiane. Essa aqui é a Daiane? Era. Ah, então a Daiane é sua mãe. É. A Daiane é mãe dele. A mãe dele é da Kaori. Da Kaori. Da Kaori. É, a Kauana é filha da Sandra, o Gabriel é filho da Lauana e o João é filho da Priscila. Caralho, parei. Pronto, parou. Parei. Agora que parou. A gente nunca tinha falado sobre isso. Agora tem mais confusão. Agora tem mais confusão. Não. Não, agora que deu confusão. Não, não deu confusão nenhuma. Apareceram três mães, quatro mães. Pô, isso é uma creche, bicho. O cara fez uma creche. Ai, 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 ai. Cinco filhos, Serginho. Cinco filhos. Cinco filhos com três mães. Mas a... Mas a sua... Não é a sua primeira... A Daiane não é aquela lá do filme? É. Eu quero ver essa série. A moça tem essa série. Tá confuso, né? Assiste a série. Mas isso fica inexplicável. A parada de todo mundo. Assiste a série. A série é legal. Porra, meu. Isso eu não lembro. Esse Spider é Spider mesmo, meu irmão. O que que é isso, meu irmão? Porra, o cara... Jogou a teia por aí, né? Com essa dancinha do Michael Jackson, né? Porra, dança pra trás, dança pra frente, dança pra trás, dança pra frente. O que que é isso, bicho? Então as mamães são a Priscila... Priscila, Lauana e a Sandra. Priscila, Lauana e Sandra. E aí a minha esposa, a Daiane. Daiane. Então são quatro esposas. Cinco filhos. Uma esposa. Uma esposa. Eu não posso falar que não é. Não, deixa pra lá. Vamos esquecer. Contra aí, pô. O Natal tá atualizado? Tá atualizado. Tá atualizado. O que que é? Atualizado é o melhor. A foto, cara. A foto da família no Natal. Muito bonita a foto. Tu foi muito namorador quando tu era mais garoto? Tu era garoto. Cara, eu era rejeitado, né? A rejeitada? Eu era rejeitadinho. Tu era rejeitado. Tu gosta de par, tu dança. Depois que melhorou, né, cara? Mas eu era rejeitadinho. Eu era feinho, né, cara? Era feinho? É, eu era feinho. Ainda sou, né? Ah, tá, rapaz. Tu é galão. Ainda sou. Quando eu falei, o Anderson Silva tá aqui no meu show, lá no Qualistente. Meu irmão, todo mundo bateu o pau. Todo mundo te ama, te adoro. É, verdade. Você tem um carisma fortíssimo. Ainda sou, graças a Deus. Eu tenho um carisma, meu irmão, porra. Mas tu gostava de fazer uma dança? Tu chegava nas gatas daquele teu jeitinho com a dança? Com essa vozinha fina? Sim, essa vozinha fina... Era bom pra cantar Michael Jackson, né? É. Hoje, nós vamos terminar aqui hoje. Na hora que a gente terminar, tu vai fazer a dança no Michael Jackson. Então, você vai se livrar lá. Vai dar o passinho. Ó, eu vou te falar. Antigamente, até um tempo atrás, eu até dançava um pouquinho, cara. Mas depois que eu quebrei a perna, eu não danço mais, não corro mais, não jogo mais bola. Não faço mais nada, é. Mas não é aquela da luta, aquela que... É. É mesmo, é porque você botou um monte de pino ali, né, cara? Tu ficou com o assílio de frente e não poder mais conseguir dançar e tudo? Mas você lutou depois com a perna assim, porra? Então, mas assim, me limitou a alguns movimentos, né? Alguns movimentos eu não consigo fazer. Puta, aquilo foi, velho, mano. Aquilo foi uma das coisas mais loucas que eu assisti, assim. Que eu acho que todo mundo, todo o Brasil, todo mundo assistiu, né? Foi uma das lesões mais traumáticas, assim, até de ver. Cara, eu assim... Pra você, eu sei que deve ter sido uma loucura, mas... Pra gente... Eu nunca tinha visto... Assim, tem um atleta também que... Aconteceu isso lá. Que treinou junto, Pelé. O Pelé quebrou a perna assim também. O Pelé, lá de Curitiba? É, o Pelé também quebrou a perna dele assim. Caramba, bicho. Ele quebrou a perna também assim? Quebrou da mesma jeito. Treinando, dando ponto a perna? Não, lutando também. Cara, e depois de você... O Chris Weidman se machucou também. Depois de você, teve um atleta... O próprio que você se machucou... É, eu acho que o Chris Weidman... Aconteceu isso com ele? Também se machucou da mesma jeito. Não tá de sacanagem. Então vamos organizar isso aqui. O Chris Weidman... Como é que ele é? Chris Weidman. O Chris Weidman foi aquele que ganhou de você. Você ficou de palhaçada, né? Não foi palhaçada, cara. Aquilo foi palhaçada. Não veio com o Gracia, não, meu irmão. Foi tira onda. Olhou pra cara e o cara ficou assim, ó. Gluglu. Gluglu, iê, iê. Eu falei, caralho, que porra é essa? Gluglu. Iê, 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 gluglu. Pá, caiu, cacentado, que nem um grão, a pamonha. Aí, porra, grão, a pamonha. Saiu, porra, não acredito, porra. O cara perdeu. Caralho, aquilo foi traumático até pra gente. Tem aquela tristeza na porra do negócio. Esse cara tá louco. Mas depois eu entendi. Era o jeito dele lutar, de provocar os caras. Ele fica pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Pra entrar dentro do cara, da mente do cara. Porra, porque você que tu perdeu aquela porra? Você viu a luta, cara? Você tava de sacanagem? Era uma pegadinha aquela porra? Não, eu não tava. Aqui tu não tem um enrolado, não, que porra. Tu viu a luta? Tu viu a luta toda, de três vezes, quatro vezes. Cara, você consegue imaginar como é que o cara vai dar um soco assim, vai voltar a mão assim? Cara, ele fez uma coisa que... Não, tu deu mole. Tu deu mole. Tu nunca tinha feito aquilo que você fez lá. Você já provocou. Cara, eu acho que eu não dei mole, não. Deu mole ou não deu, Calil? Vai lá, Calil. Olha, ele tava desequilibrado. Hã? Ele tava desequilibrado. O quê? Da cabeça? Vai dar cabeça pra fazer aquela palhaçada. Tá dizendo que vai dar cabeça pra fazer aquela palhaçada, porra. Também, também, também. O que o Niguinho te xingou no dia, meu irmão? Serginho, mas é assim, cara. Eu tava em Curitiba lá assistindo. Eu tava em Curitiba. Caramba, em Curitiba ainda. Niguinho te xingando, meu irmão. Por que que ele fez isso? Porque o que que pareceu? Que as pessoas estavam... Olha lá o João. Cadê o João? Aqui o João aqui, ó. Ah, esse é o João? Caraca, o João é altão, gananão. Pô, família é bonita. Pô, família é belga. Isso foi no Natal, né? Claro. É. Todo mundo de vermelho, Natal. Faltou só o pequeno Roma. Ainda faltou um também agora? Faltou o Neto. Apareceu outro? Faltou o Neto. Faltou o Neto. Faltou o Neto, cara. Faltou o Neto. É que esse final de ano apareceu mais um, né? Mas, ó, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Eu tava em Curitiba. O pessoal que tinha ama lá te xingou pra cacete, malandro. Porque, porra, tu ficou com aquela palhaçada de pescocinho pra frente, pescocinho pra trás, pescocinho pra frente, pescocinho pra trás. Tomou uma bombada e caiu sentado. E ninguém ficou puto contigo, talabá. Aí eu pergunto. Você nunca tinha feito aquilo. Você sempre fez as suas presepadas. Mas ali foi meio fatal. Aquilo ali você acha que passou do limite? Ou você acha que não deveria ter feito aquela brincadeira com... Vê se você acha a... O rosto... A luta dele com esse... Com esse... Como é o nome dele? A luta não pode passar. Não, não é a luta. Só a cara dele do... O nome? Os dois? Chris Weidman. Chris Weidman. O que é isso? Não, tô falando, fala de... Chris Weidman. Bota esse aí o Chris Weidman aí. Bota o Chris Weidman aí, pô. Bota o Chris Weidman aí. Bota ele, olha só. Eu quero saber o seguinte. Por que tu perdeu aquela luta? Tudo bem. A gente que tá ali no Rio que pode perder. Agora, tu acha que você abusou muito da tua segurança? Tu acha que tu tava meio de sacanagem? Porque tu já tava meio desanimado de lutar? Ah, porque eu ouvi umas entrevistas daí que você já tava meio... Pô, já tô meio de saco cheio disso aqui. Muita politicagem. Bá, 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 bê, bê, bê. Aquilo virou assim o... Não, cara. Primeiramente, a gente não pode tirar os méritos do Chris, né? Eu acho que ele tava bem preparado pra luta. Mas eu cometi alguns erros técnicos ali que... Cara, aconteceu. Eu tava com os pés paralelos. Esquivando com os pés paralelos e... Ele deu um soco e, de repente, ele voltou com a mesma mão dando um mata-cobra. E aí pegou, né, cara? Aí não... Que no queixo não tem... Não tem músculo. Não tem músculo, né, cara? É que nem o mar. O mar não tem cabelo, né, cara? Pegou, vai desligar mesmo. E foi o que aconteceu, né? Caralho. Aquilo ali você tirou, né? Foi aquele que você tirou e depois ele voltou com a mão? Cara, ele voltou com essa mão pra cá, cara. Ele fez um negócio completamente... Mas tá vendo que o pé dele tá assim, ó? Tá junto? É, não dá pra ver os pés, né? Mas tu tá vendo a tua cara... As pernas. Tu tá vendo a tua cara que você tava fazendo um glu-glu de sacanagem pra ele, ó. Tu tava ali, ó. A cara dele, ó. Ele tava ali, sacaneando o cara. Tu tava ali. Ah, glu-glu. Tudo era de porra nenhuma. Ai, ai, ai. Vem, ai, ai. Pum, tomou um salsinho fofu. Foi ali que você tomou um salsinho fofu. Tomou um salsinho fofu. Porra, bicho. E ele não acreditou, né, meu irmão? O cara, quando viu você no chão, ele falou, meu irmão, foi um milagre. Não, cara, ele tem os méritos dele. É, claro, pô. Ele treinou muito pra luta e eu cometi alguns erros que não podia ter cometido. Mas faz parte, né? Mas os teus erros foram por causa da brincadeira que tu fez ou você acha que foi... Cara, é o meu estilo de lutar. Você tava consciente daquilo? Era teu estilo? É o meu estilo de lutar. Só que o moleque foi melhor. Ele foi melhor do que eu nesse dia. Então, não dá pra tirar os méritos dele, né, cara? Se tivesse dado tudo certo, acho que ninguém ia falar que eu tava brincando. Agora, olha que destino louco, né? Pra você que, de repente, acompanha, mas não acompanha muito. Esse cara que ganhou do Anderson, esse mesmo cara foi lutar depois com uma outra pessoa, que eu não sei o nome. Ele lutou com... E o Raul? Não, não, não. Aí faz o seguinte. Aí o Anderson pediu a revanche. Pediu a revanche contra o Cribe. Não, não, não. Automaticamente, ele tinha que dar revanche, né? Porque eu era o campeão. Era o campeão. Aí ele deu a revanche pro Anderson. E o Anderson tava bem na luta. Ali você tava bem na luta. Ele tava... Ele tava em casa. Tava fazendo o seu jogo ali. Tava ali. Falei, pô, o Anderson vai se dar bem nessa luta aí. E foi dar aquele pontapé. E a perna deu uma fratura. Foi uma coisa horrível. A tíbia, com o peru. Enfim, meu irmão, foi uma coisa louca. E olha como é que é o destino. Esse mesmo cara que o Anderson se machucou, veio a ter a mesma lesão numa outra luta, da mesma forma. É, com a luta com o Ryan Hall. O que que significa isso, bicho? Como é que pode o cara... Cara, acidente, né? Acontece, cara. Não dá pra dizer que... Coincidentemente, foi a mesma coisa, né? Mas... Ele zoou contigo quando você machucou a perna? Cara, eu não me lembro. Teve alguma zoação? Eu tava tão preocupado com a minha perna, cara, que eu não me lembro se ele zoou, se ele não zoou. Cara, eu acredito que não, mas eu nem me lembro, cara. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, o mundo dá muita volta. É a lei do karma, por exemplo. Eu não tô falando porque eu não vi, não sei, mas se em algum momento... Porque aquilo ali foi um acidente. Quando a pessoa bate com a perna, foi um acidente. A luta ali acabou, pô, ele foi hospitalizado. Se na mente dele, aquele negócio do ser humano, se na mente dele fosse, ah, bem feito, porra, merecia, não sei o que, qualquer coisa, o mundo dá volta e ele teve o mesmo castigo. Que coisa... É, cara, mas eu acho que ele recuperou bem, acho que ele vai lutar agora de novo. Ele já lutou, vai lutar de novo. Como você também recuperou, né? Né, e eu... Agora... Quando aconteceu isso, eu liguei pra ele, pô, falei, cara, pô, agora é foco na fisioterapia, não pensar em luta, não pensar em nada, e se concentrar. E o que que te trouxe de ensinamento aquilo? Porque aquilo dali te fez... Você tava numa pegada fortíssima, e de repente, buf, dá uma parada, né? Eu acho que ali foi o começo do fim da minha era no UFC, né? Porque depois que eu quebrei a perna, não voltou... Eu não voltei a ser 100%, né, cara? Porque, assim, tudo que... Todo segredo do meu estilo de luta era a minha mobilidade, né? Então dificultou bastante a minha mobilidade, por mais que eu tenha recuperado e tal, não ficou 100%, né? Sim. E a lição que eu tirei daquele momento do acidente é que, cara, tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Você tem que estar sempre com os seus valores, os seus princípios bem alinhados, né, cara? Porque quando eu cheguei em casa, que eu vi toda a minha família me esperando, cara, eu falei, cara, é isso. Eu não posso... Importante é isso. Não posso deixar de entender o que realmente importa pra mim, porque é isso. Luta é luta, é o que eu amo, mas no final minha família vai estar sempre comigo, independente do que acontecer. E é isso, cara. Assim, você tira... Toda luta você tira uma lição, mas quando você perde, você consegue ficar um pouco mais... Observar algumas coisas que você não observava. Você começa a olhar pra dentro de você de uma maneira que você não olhava. Você começa a observar as coisas à sua volta que você não olhava. Porque enquanto você tá ganhando, ninguém vai falar não pra você. Enquanto você tá ganhando, ninguém vai dizer pra você o que você tá fazendo de errado. E aí, graças a Deus, eu sempre tive uma base marcial muito boa, cara. Todos os meus professores, eles foram... Nessa parte da base marcial, eles foram muito bons, cara. Me ensinaram muito sobre os princípios marciais. E isso me ajudou bastante, cara. Depois da lesão, isso me ajudou bastante a eu melhorar. Melhorar e me tornar um cara melhor, assim, sabe? E é isso, cara. A luta é... Às vezes você ganha, às vezes você perde. E você começa a entender que... É aquilo que eu falei pra vocês. Ou você faz porque você ama de verdade, ou não faz, cara. Porque é um esporte completamente ingrato. E quando você fez aquela sequência ali de vitórias, que foi uma coisa que tá na história... Quantos anos você ficou invicto ali? Serginho, eu não me lembro, cara. Não me lembro. Acho que foram oito, nove anos, dez anos. Quase dez anos. Pelo menos aqui, porque não é muito fio já tá dez. Você foi o maior lutador de vencibilidade do... Não é você ou você? Como é que foi esse sucesso, essa coisa? Você sentiu... Não é você? Eu acho que eu tenho o recorde de defesa de cinturão, eu acho, eu acho. Eu também acho, né, Caril? Segurou. O Dmitry Johnson também, né? É o Dmitry Johnson da luta, bicho, hein? Oi? É, o Dmitry Johnson tem... É, dez defesas de cinturão. Dez. Eu não me lembro, não me lembro mesmo. Tá aqui dez defesas de título e dezessete, que você falou que pode ser dezesseis, então dezessete. Dez de títulos é o Dmitry Johnson, eu acho. Porra, é um fenômeno. É um fenômeno. E aí, nessa época, você tava ali, porra, um auge, meu irmão, mudou alguma coisa? Por que que mudou? Você sentiu essa pressão do sucesso da... Não, não senti a pressão do sucesso, mas eu... O tempo que eu me dediquei, esse tempo, esses anos que eu me dediquei cem por cento a tentar ser o melhor do mundo, eu ferdi com a minha família, né? Então, isso teve um custo, assim. Sim. Então, isso é uma das coisas, assim, que pesou bastante. Sei, a coisa de ficar... Porque pra treinar tem que se dedicar quase que integralmente, quase que o dia inteiro, né? E aí a família realmente fica difícil, né? Isso foi um... Quando você chega exausto. Foi um preço alto. Um preço alto que eu paguei. Agora, Anderson, me diz uma coisa. Você teve uma infância muito humilde, você teve uma infância, assim, de uma classe média, você teve muitas necessidades. Como é que foi a sua infância? E como é que foi, assim, quando você, de repente, se viu e falou assim, caramba, bicho, eu consegui. Você sonhava, de repente, você ter hoje a posição que você tem, você hoje é um cara independente financeiramente, você é um cara muito querido, você tem uma família maravilhosa, você é um empreendedor. Você imaginava que isso iria acontecer na tua vida ou, de repente, você falou, caramba, será que eu mereço tudo isso? Como é que você... Como é que foi a sua infância e como foi essa mudança? Como é que você encarou essa mudança? Você se deslumbrou? Você agradece a Deus? Você tem uma religião? Você tem uma... Como é que é o Anderson Silva? O Anderson Silva, não o lutador Anderson Silva. O Anderson Silva. Cara, eu sempre... Eu cresci em Curitiba, né? Meus tios sempre... Eu nunca tive necessidade de nada, assim. A gente cresceu numa família humilde, mas que nunca faltou nada. Meu tio militar, Minha tia sempre cuidou muito bem da gente, de todos nós, de mim, dos meus irmãos de criação, né? E... Cara, eu, assim... Se eu não tivesse... Seguido na luta, eu provavelmente seria policial como os meus irmãos, como o meu tio foi. Eu acho que esse seria o meu caminho. E eu acho que não seria muito bom, cara, porque eu sou muito chato. E, assim... Meu tio sempre ensinou a gente andar sempre... Na linha. Na linha. Então, ainda bem que eu fui pra luta. Tu ia ser um policial chato, aquele que... É, cara. Olha, teu período tá careca, porra. Vou te levar agora. Eu acho que, assim, não ia ser legal. Não ia ser legal. Não. Mas Deus já tinha um plano pra você. É, Deus já tinha um plano. Com certeza, com certeza. Eu acho que já tinha um plano ali, já tudo orquestrado pra que eu me tornasse quem eu me tornei, né? E aí, quando você se tornou, que você falou assim, puxa, cheguei onde eu queria chegar. Você chegou a pensar assim? Por exemplo, você... Quando você vê aquelas pessoas que gostam de você, porque isso é muito maneiro. Sabe o que acontece, Rabelo? No esporte, as pessoas conseguem umas coisas. Por exemplo, você vê o futebol. Porra, você vê o Ronaldo Fenômeno, você vê o Cristiano Ronaldo, o Neymar, sabe? São ídolos pra sempre, né? As pessoas adoram, né? As pessoas veem, então tem uma adoração. Você se tornou o Ayrton Senna do Brasil, da luta, sabe? Da luta, com certeza. Eu vi lá no meu show, lá, as pessoas, porra, o Poder Sol Silva esteve lá e tal. Por quê? Porque você representou o Brasil durante muitos anos e de uma forma que a luta... Você conquistou o Brasil através do seu sangue e do suor mesmo. Então você foi no sangue e no suor. Aquele verbo que dizia sangue e suor. Ele conquistou realmente sangue e suor e, porra, sofrimento. E pra quem gosta do Brasil, porque, porra, você tava representando o nosso país, e pra quem gosta do esporte, você é o nosso ídolo, brother. Você é o Ayrton Senna da Fórmula 1. Você é o Pelé do futebol. É o Ronaldo, é o Romário. Porque nós temos aqui vários, vários lutadores que, porra, a gente tem, mas você foi o cara que chegou no topo do bagulho, sabe porra? Chegou lá no Everest e Anderson Silva, porra, veio da onde? Do chutebox, porra, do lado de Curitiba e tal. Então, como é que você se sente quando você... As pessoas te abraçam e falam essas coisas assim? Cara, eu me sinto um vencedor, né, Sérgio? Porque representar o Brasil é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente... Seja qualquer esporte, em qualquer segmento, quando você representa o Brasil fora do nosso país, você tem essa responsabilidade, porque as pessoas respeitam muito o Brasil. A gente tem hoje, no mundo inteiro, grandes professores de jiu-jitsu que são respeitados pela hegemonia que a família Grace trouxe para o esporte. O país é brasileiro. Então, quando eu estou fora do meu país, em qualquer país que eu vá, que as pessoas me reconhecem, é uma responsabilidade que eu tenho de levar o nome do meu país para fora, né? Da melhor forma possível, sempre entrando nos países de cabeça erguida e saindo de cabeça erguida, sempre mostrando que os valores que a gente tem aqui no Brasil, as coisas boas que a gente tem no Brasil e, cara, é espantoso os lugares que eu vou e as pessoas amam o Brasil, cara. Amam o esporte, amam o MMA, amam o jiu-jitsu, amam o Brasil. Tem muitas pessoas que vêm para o Brasil para treinar jiu-jitsu, tem muitas pessoas que vêm para o Brasil para entender como que saíram tantos grandes nomes do jiu-jitsu, do MMA aqui do Brasil. Isso é legal, cara. Você sabe que agora é o dia 24? Só pedir tua opinião porque vai ser uma coisa engraçada. O Popó vai lutar com o Bambam. Não sei se você sabe. O que vocês acham, galera? Você pode Bambam. O Bambam vai lutar com o Popó. Você acha que... Você como lutador nato, né, porra? Nosso... Porra. O que você acha que vai acontecer nessa luta Anderson Silva na luta de Popó e Bambam que vai acontecer no dia 24 de fevereiro? E aí? Você, com o seu parecer. Ah, e agora? O Bambam é do 100, quanto o 100 e ponto o 100. Sai dessa, Spiner. Me diga o seu parecer. Você quer a minha opinião ou você quer um parecer? Eu quero a sua opinião e o seu parecer. Tá, os dois. Me dá os dois. Minha opinião... Porque eu vou fazer uma apostinha. Tá, minha opinião pessoal é que é um esporte muito perigoso e que a galera tá vindo numa onda achando que... É uma brincadeira. É uma brincadeira. E não é. E é um esporte que... eu pratico boxe há um tempo e ainda assim eu nem tenho o boxe que eu precisaria pra fazer frente com um cara como o Popó que é campeão... Porra. Tri campeão mundial. Tri campeão mundial. Então assim, eu acho que algumas coisas tem que ser respeitadas. Eu acho que... Primeiro, o Popó não deveria nem dar trela pro Bambam porque se você for parar pra pensar, Popó, Bambam, ele tá... O Popó tá se colocando no mesmo nível dele. Eu acho que Popó é... Popó é acima da média 100%, né, cara? Popó é nosso campeão. Porra. E o Bambam, cara, ele... O Bambam é campeão do Big Brother. É. Cara, e assim... É um campeão. Não deixa de ser um campeão. Claro, pô. Eu acho que... Eu acho que não deveria. É um campeão do Big Brother, mas não tem nada a ver com a luta, né? Eu acho que não deveria. Eu acho que não tem nada a ver. Mas, cara, assim... Mas o que tu acha que vai acontecer na luta? Você não é evidente, mas pela sua visão... A probabilidade é que o Popó vai ganhar. Não existe nenhuma possibilidade de... Pode ser que aconteça. luta é luta. Mas não existe possibilidade do Bambam conseguir encostar nele, cara. Tu acha que no primeiro round acaba a luta? Olha, conhecendo o Popó, o pouco que eu conheço, cara, é... O Popó precisa de uma mão só. Mesmo com a idade, com o preparo, com tudo? Então, se ele precisa de uma mão, ele pode fazer aquela luta filipina que bota a mão no bolso. É, cara, olha só. É um outro esporte, né, cara? É um outro esporte. A regra é diferente, né? Mas, assim, cara, as pessoas, a galera tem que... A galera que tá nessa onda aí, a galera precisa entender que não dá pra ficar enfrentando o campeão mundial, cara. É outra brincadeira. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu sou muito amigo do Bambam. Anderson, olha pra aquela câmera, dá um conselho pro Bambam, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, de repente. Sei lá, sei lá, dá um conselho. Eu também, eu conheço o Bambam, sou amigo dele. Eu acho assim, Bambam, cara, lutador luta, comediante faz comédia, bailarino baila e jogador joga. são coisas diferentes, cara. Eu acho que todo mundo tá botando pilha, falando, não, o Bambam, se entrar uma mão, pode pegar, não sei o quê, ouviram algumas coisas, mas é uma brincadeira que pode custar caro e não pode acabar de uma maneira que não vai ser legal pro esporte em geral. Então, assim, a galera precisa respeitar isso. Eu acho, minha opinião é que o Popó não deveria fazer. provocações sempre vai ter, todo mundo vai provocar, vai aparecer um maluco lá falando, não, eu luto porque não sei o quê, mas o Popó é um campeão, cara. Ele só lutou com um cara casca grossa, o cara foi campeão três vezes do mundo. Então, não é brincadeira, não é... É um esporte de contato, cara. É um esporte que, se as pessoas começarem a prestar atenção enquanto as pessoas morreram por conta desse esporte, do boxe, quantas pessoas se lesionaram de verdade por conta do boxe, elas não estariam entrando nessa brincadeira achando que, principalmente, assim, um cara que nunca lutou. Eu acho que, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que o Popó não vai aliviar ele, acho que o Popó, porque agora ele virou um negócio meio pessoal, pô, tá alguma coisa... Cara, o Popó é um atleta profissional, cara, por mais que você fale, ah, é uma luta de exibição, é isso, cara, a mão de um lutador de boxe é uma mão dura, cara, a mão que entrar ali, cara, pode não acabar muito bem. Porque o Popó lutou com o Pelé, né, derrotou o Pelé, o Pelé lá da tua área, lá do chute boxe, ele lutou, e o Pelé é lutador e tudo, né, cara, e derrotou o Pelé, aí derrotou o outro também aí, mas, eu acho que... O Whindersson não lutou com o Pelé? É o Whindersson, mas... É isso que você tá falando, que essa brincadeira do pessoal que é do entretenimento, de sei lá o que, inventar de brigar com um profissional... Mas o Whindersson foi mais uma... Uma brincadeira, o Popó aliviou ali. Aliviou bastante, cara, e eu acho que poderia ter aliviado muito mais, mas, assim, é perigoso, cara, é perigoso, não é brincadeira, cara, é esporte de contato, não é brincadeira, é um negócio muito sério, cara, que quem sofre grandes... riscos ali de se lesionar seriamente é o Bambam, cara. Pois é. Então tu acha que dá tempo do Bambam desistir, falar, deixa pra lá, vamos pro Big Brother, pô, vamos pro Big Brother, vamos melhor, casa, ou tem uma fazenda, São dois adultos, né, cara, são dois adultos, tal, mas não tem como. É que tem uma grana rolando, né, bicho? Tem uma graninha rolando, os caras vão pela grana, né, tal? Cara, o Calil, o que você acha? Pois é, mas às vezes tem coisas que não valem, tem dinheiro, o dinheiro não paga tudo. Bota o microfone virado pra você, se você quer boxe aí, filho do Anderson, uma grande promessa, o que você acha que vai dar? Popó, Bambam? Cara, a minha opinião é mesmo. Se tu tivesse que apostar, aposta no primeiro round, é Popó no primeiro round, né, lógico, lógico. No primeiro round, pum, Bambam, Bambam vai virar. Popó no primeiro round. Claro, claro, é uma luta. Mas ele tem um bom pesado, Bambam tem um bom pesado. Tudo pode acontecer lá dentro, tudo pode acontecer, então, não sabemos, mas se fosse pra mim colocar um dinheiro ali, eu ia colocar no Popó, Popó também, Popó também, Popó também. Rumo ao Popó, é mesmo. É, apesar do tamanho, né, ser totalmente oposto ali, não seriam nunca da mesma categoria, né? Nunca seria. cara, pô, assim, ó, Popó, eu acho que eu posso falar isso, né, cara, mas, ó, assim, é, os meus amigos de treino, que já treinaram com o Popó, cara, tinha, na época, áurea dele, cara, ele tinha cinco sparrings num round, que ele nocauteava todos, então, quer dizer, Popó, tive que falar, tenho que falar, porque não é, cara, é coisa que não é brincadeira, cara, assim, a gente não tá falando de um mané, não tá falando de um leigo, eu vou ligar pro Bambam aqui, vou ligar pro Bambam vivo aqui, vou ligar pro Bambam vivo, bom, cada um sabe da sua vida o que faz, Eu tô só aqui, ele tá dando os conselhos aqui, vou ligar pro Bambam aqui, peraí, eu acho que tem coisa que não precisa acontecer, cara, eu posso salvar o Bambam, pois é, eu posso salvar o Bambam, tanta gente acaba, cara, tem muitos, é, cara de boxe que acabam com demência, com coisa, com problema cerebral, tem muita, tem muita, coisa não tem, assim, muito histórico, o Ali foi assim, não é, o Mohamed Ali não terminou, pensar que o nosso crânio, né, ele protege o nosso cérebro ali, cara, e qualquer pancadinha, ele fica chacoalhando ali por horas, ali por alguns minutos ali, cara, imagina um soco do popó, imagina vários, imagina vários, o cara tá brincando com uma coisa seríssima, né, velho, não é brincadeira, cara, eu acho, eu acho, se o Bambam, de repente, pegasse um outro cara, é, que, que é, não fosse um profissional, um campeão, faz a mesma coisa que ele, o Whindersson, luta com o Whindersson, sei lá, talvez seria legal, o Gabriel mais velho, brincou com o youtuber aí, né, é, o Gabriel lutou, lutou, é, ele tá lutando, nesses eventos de, de youtubers e tal, ah, legal, teu, teu filho mais velho, é, mas ele ainda não tá no, é, ele treina, tá no mesmo nível, tá chegando, tá treinando, pra chegar no nível dos caras, do nível dele, mas, mas eles estão no mesmo nível, ele tá, o que ele lutou, é, então, assim, ele tem um nível um pouquinho a mais, porque ele treina com os caras profissionais de boxe e tal, e o Gabriel realmente é muito talentoso, né, mas, é uma coisa que eu sempre falo pra eles, cara, isso não é brincadeira não, cara, isso é, você pode sair de casa 100% e voltar pra casa aleijado, pode nem voltar pra casa, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando, é uma coisa que, porra, é tua vida, cara, é tua vida ali, cara, a luta não é, não é brincadeira não, olha, sou, é, eu tenho contato com o Bambam aqui, porque o Bambam tá focado lá na luta lá, então, de repente, um conselho do Anderson aqui é uma boa, o Anderson pode dar um conselho pro Bambam, eu dei um recado pro Bambam aqui, ele tá treinando, o Anderson, quais foram os seus maiores adversários, da sua concepção de lutador, quem foi os seus maiores adversários, meus maiores adversários, aquele que você falou, você teve uma trajetória e você, porra, só passou pela nata, meu irmão, tem uma lista aqui que, porra, bicho, quem foram os seus maiores, se você tivesse falado, os seus três maiores adversários, quem foram os três, porque tem uma lista aqui de pessoas que já lutou, Olha, meu, o meu primeiro maior adversário foi, Hayato Sakurai, meu primeiro título mundial, o segundo do Japão, foi incrível aquilo, meu primeiro título mundial, Hayato Sakurai, Tiel Sonnen, e Dan Henderson, cara, Dan Henderson é duro, né, bicho, é, esses três caras foram os meus maiores adversários da luta, por que, cara, por que, o Dan Henderson, porque é um cara que nunca, ninguém conseguiu, assim, da nossa época, assim, ninguém conseguiu nocautear ele, né, até a época que ele lutava em alto rendimento, ninguém tinha nocauteado ele, e o Shale, porque, na nossa geração, acho que ele foi o melhor wrestling que teve dentro do UFC, e, cara, se ele tocasse em você, ele ia agarrar e derrubar mesmo, ele tem um wrestling aí que é muito bom. Leva pro chão mesmo, né, é, e o Hayato Sakurai, porque ele tinha ganhado de, acho que, de 10 ou 12 brasileiros consecutivos, e eu era zebra, e fui lá pra enfrentá-lo, e foi a primeira vez que eu realmente entendi que eu tinha responsabilidade com o país, né, que eu tinha responsabilidade com o Brasil, porque eu chego no Japão, aí, chego pra lutar, sobe a bandeira do Japão, a bandeira do Brasil, começa a tocar o hino do Brasil, e depois o hino do Japão, falei, caramba, agora o negócio funciona, caramba, cara, que responsabilidade. O negócio é grande, né? E essa luta foi a luta que me deu a certeza que eu tinha responsabilidade com o meu país, né, foi a primeira vez que eu saí do país pra representar o país numa competição de M&A. Isso tá na série, é muito legal, acontece aquilo que tá na série, acontece mesmo, aquela do terremoto, daquilo que tu sai correndo. Pô, eu saí de cueca. Eu de cueca. Eu de cueca, como é que foi isso? Cara, lá no Japão sempre dá terremoto. Era cueca vermelha? Eu saí no pip, pip, pip. Pô, aí eu saí de cueca, cara. Pô. É do terremoto? Pô, mó frio, eu saí, cara, mas... Pô, vou morrer aqui agora. Pô, vocês vão ficar me zoando aí, E foi a vez que você conhece. Eu não ia morrer, eu saí de cueca. Tu saí de cueca no meio da rua? Saí pra fora do outro tempo. Que fase, meu irmão. E foi ali que você conheceu o Minotauro? Foi ali mesmo? Foi aquilo? Não, aquilo foi poética, foi uma licença poética. Eles meio que fizeram uma junção, mas eu conheci o Minotauro antes, né? Aham, que eles fizeram. Cara, a cena é muito engraçada nesse filme. Pô, cara, que mico. Voz fina, saí de cueca, magrela. Pê, cara, tô perguntando aqui, quem ganharia a luta valida, Valide ou Renzo Gracie? Na sua opinião de lutador? Caramba, difícil, cara, difícil. Já tô perguntando aqui. Difícil, Valide e Renzo Gracie? Ó, assim... Nessa rivalidade que... Cara, eu acho que, assim, de que mono, eu acho que o Renzo, o Renzo ganha. Eu acho que o Renzo ganha, ganha do Valide. Eu acho que MMA, não sei, não dá pra saber, mas eu acho que de que mono o Renzo ganha. Que mono é um... É outro... De MMA eu não arrisco, porque os dois são bons, o Renzo é bom pra caramba sem que mono, o Valide tá muito tempo sem treinar, né, não sei se ele tá treinando, o Renzo treina sempre, o Renzo tá sempre treinando, sempre dando aula, então, eu acho que... Acredita que... De que mono o Renzo ia passar o carro, tenho certeza. De que mono? E sem que mono se fosse no MMA? Eu acho que... MMA eu não arrisco, cara, MMA eu não arrisco, porque, assim, os dois não treinam há muito tempo, mas o Renzo, ele ainda treina, o Renzo ainda treina, o Renzo treina sem que mono, pô, treina com a galera de igual pra igual, né, cara, então, assim, não sei, de que... Se fosse a luta, sem ser vale tudo, fosse um jiu-jitsu sem que mono, Renzo, de que mono, Renzo, e aí se for uma luta ali de MMA, eu já não sei, porque aí é difícil, né, os dois não lutam MMA há muito tempo, né? São dois grandes lutadores, né, bicho, é verdade, são dois, cara, dois guerreiros, tanto um quanto o outro, as pessoas, às vezes, falam assim, o que foi? Queria fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta, se é a Estadeu, pode fazer uma pergunta. Ele não vem aqui sempre, não, só quando... Ele não vem aqui, aquele é teu fã, fala, pô, Anderson vai lá, eu quero, você é a Estadeu e meu filho. São duas perguntas, né, uma, eu queria saber até onde aquela encarada, tipo, o marketing, que é o real mesmo, a rivalidade, e a outra, o que você está achando do cenário hoje dos brasileiros que começaram a perder um pouco a audiência ali, a gente está perdendo um pouco... Traduz a pergunta aqui para o pessoal. Ele está perguntando se essa é aquela encarada que dá sempre coisas, se aquilo é um marketing, se aquilo é de verdade, se aquilo é marketing, e a outra pergunta, se no Brasil caiu a popularidade... Se caiu a audiência no nosso cenário, o cenário brasileiro da luta... Se no Brasil da luta atualmente deu uma baixada. Não é mais como antigamente quando o Brasil parava para ver uma luta tua, uma luta de Minotauro, uma luta por... Enfim... Na tua época ele foi a enfervescência, eu acho que foi o tipo... Eu acho que são gerações e fases diferentes, né, hoje a gente tem o Charles do Bronx, a gente tem outros brasileiros aí que estão despontando, a gente tem uma galera boa, mas que ainda não ganhou o 100% da atenção do público, né, eu acho que isso... Não sei, cara, mudou bastante, né? Acho que é porque o mundo também mudou, a coisa da... Tudo pulverizou, né, tudo ficou nos nichos, né? Eu acho que é uma... Eu acho que, assim, antigamente era difícil você conseguir ver uma luta, e não era toda hora que tinha uma luta. Hoje você... Abra aqui, você vê... TV aberta também, é? Não, você vê várias lutas, antigamente falavam assim, meu irmão, porra, vai ter a luta do Anderson, porra, contra o fulano, porra, no dia 25, porra, mas no dia 5, 10, 15, 20, 24, não tinha luta nenhuma, ia ter a luta do Anderson, então, porra, todo mundo estava concentrado ali para ver a luta agora. Agora você entra no Esporte TV, sacou e tal, vários... Jungle Fight, Tem canal só disso. Era o sei o que lá, blá, 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 então se virou um costume, sacou? Agora, antigamente, meu irmão... E a TV aberta, eu acho que popularizou muito, foi o que você falou. Tinha popularizou muito. A TV aberta, coisa de passar. Tinha os ídolos também, tinha os ídolos também, sabe? Hoje a gente tem aí, a gente tem a Mackenzie, que é uma, cara, uma menina assim, extraordinária, uma super guerreira, a gente tem o Charles Dubron. O Charles Dubron, ele esteve aqui no Papagaio, ele é sensacional, o moleque é ligeiro, o moleque é, porra, humilde, muito prejudicado pelo UFC, cara. Por que aí? Cara, assim, minha opinião pessoal, eu acho que ele é muito sacaneado. Cara, assim, são tantas coisas ali por trás dos bastidores ali que é complicado, mas eu acho que ele é um cara que era pra estar como campeão e foi prejudicado muitas vezes aí, cara, por conta do sistema, né? Mas enfim, luta é luta, o cara tem que subir lá, tem que ganhar, tem que mostrar por que que ele veio, mas eu acho que ele muitas vezes foi prejudicado. É mesmo? É. E ele é um garoto tão bom, né, cara? Ele teve aqui no Papagaio, o moleque, o moleque é guerreiro mesmo, o moleque, porra, o moleque é sangue nos olhos e é tal de deve ter uma politicagem nessa parada toda e que acaba às vezes vai pra um, vai pra outro. Agora o pessoal tá perguntando aqui, na tua luta com o Demi Maia, o pessoal falou que você zoou muito ele e você perdeu muitos fãs. Foi verdade isso? Você se arrependeu de alguma coisa que você fez na luta do Demi Maia, depois da luta? É assim, Serginho, olha só, a luta, ela tem as regras. E quando você não quebra nenhuma dessas regras da luta, você tá no jogo. Se a gente colocar vou dar um exemplo aqui, a gente coloca o Messi e bota o Messi na sua melhor fase e o Ronaldinho Gaúcho na sua melhor fase. você vai ver dois jogadores diferentes. Você coloca, com todo o respeito, você coloca o Prost e o Ayrton Senna pra correr. Você vai ver dois corredores diferentes, cara. Você vai ver o Ayrton fazendo coisas que o outro não vai fazer porque ele tem os medos dele e o jeito dele de correr. e você vai ver o Ayrton Senna fazendo coisas que ele não tem medo de fazer e que ele vai arriscar porque ele é campeão. E minha luta com o Demian rolou muita coisa, né, cara? Falaram um monte de coisa, falaram um monte de besteira, foi muita falação, né? Falaram, ah, não, porque a Aranha tem oito pernas, eu vou levar pelo menos duas embora. Só que é o seguinte, cara, eu sou lutador, ele também, mas eu venho de uma escola em que eu faço uma comparação muito fácil. Assim, se você pegar um grupo de operações especiais, tudo que esses caras treinaram para se tornar um grupo de operação especial, você não vai pegar nenhum leigo ali. E eu venho de uma escola que eu considero uma escola de operadores especiais. E aí, me colocaram para lutar numa situação em que ficou muito fala-fala, cara. E aí, eu falei, não, espera aí, cara, esse cara nunca brigou na rua, ele não sabe como é que é sair na porrada. Ele sabe a regra, mas ele não sabe lutar fora da regra. E ele vai ver um Anderson diferente. E aí, assim, cara, na minha infância, eu briguei muito na rua, muita malandragem, malandragem da capoeira, um monte de coisa que, talvez por ele não ter tido as mesmas experiências que eu tive, algumas pessoas, né, a galera do jiu-jitsu, algumas pessoas do jiu-jitsu, acharam que eu desrespeitei, mas eu não desrespeitei ninguém, cara. Tudo que estava no jogo, eu fiz. Tudo que eu tinha que fazer para ganhar, eu fiz. eu imprimi o meu jogo. Eu não ia entrar no jogo do Demia, se eu me agarrar com o Demia, ele vai me finalizar, ele vai me dobrar em cinco. Não, não tinha a menor chance de eu lutar agarrado com ele. Eu imprimi o meu jogo, eu fiz o meu jogo. Luta foi feia? Foi feia. Mas, pô, qual que é o objetivo? É vencer, não é? Então eu vou vencer. Só que ele nunca brigou, ele lutou. Eu já briguei, então eu vou brigar com ele. E brigar com o cara é assim. Serginho, você sabe como é que é? Pô, começou a discussão aqui, nós vamos... Pô, eu te dei um soco, separaram, eu ganhei a briga. Acabou a briga, não tem mais briga. É verdade. Você perdeu... Quem dá a primeira já... Você parou, você perdeu a briga. E o que eu fiz foi brigar com ele, eu não lutei, eu briguei com ele, é diferente. E ele não estava acostumado com isso. E a galera do jiu-jitsu, né, os bom moços aí e tal, a galera que fala que eu... Nunca brigaram. Então os caras não sabem como é que é brigar em pé. Os caras não sabem como é brigar na rua em pé. E eu sei muito bem como é. A minha escola, de onde eu venho, as coisas que ele falou, pô, ainda saiu barato. Mas tudo bem, o que a gente tem que colocar em pauta aqui é o seguinte, eu fiz alguma coisa e estava fora da regra? Não. Eu brinquei? Brinquei. Zoei ele? Zoei. Desconcentrei ele. Tanto é que ele não ganhou a luta, ele não conseguiu me derrubar no chão, ele não conseguiu me pegar. Ah, mas o cara, pô, me xingou. Pô, cara, nós estamos na luta, não tem nada na regra da luta aqui que fala que eu não posso fazer isso. Você tem que se concentrar em fazer o que você treinou e eu vou me concentrar no que eu vim aqui pra fazer. Então, assim, luta é luta e eu acho que o Demi é um grande lutador, é um cara que eu tenho um grande respeito, mas as coisas que ficam, antecipam a luta ali, o você falar, isso pesa muito pra você. E pesou muito as coisas, não sei se ele falou, mas algumas coisas ali que acabaram pesando pra ele, não pra mim. Mas essa estratégia foi uma coisa pessoal ou foi uma coisa... Cara, foi uma coisa muito pessoal. Falei, ah, cara, esse cara nunca... Eu me lembro que eu falei, assim, pros treinadores, os caras, pô, calma, calma. Eu falei, não, tô calmo. Só que ele não tá entendendo. Eu nem sei se o cara é... Eu não conheço o Demi. Eu tive algumas... Eu não sei se eu vi uma entrevista dele ou algum comentário que você era até o tipo um ídolo dele, uma coisa assim. É, cara, mas assim... Que você era um ídolo dele e tal. Cara, eu... O Demi é muito de boa, o Demi. Não, eu acredito. É um adulto muito de boa. Então, eu acho que, de repente, ele foi lutar com o ídolo e, de repente, aí você foi com essa estratégia e não sei se... É porque tanta gente fala tanta coisa... É, então, cara... E, de repente, você entra... A gente nunca sentou pra conversar sobre. A gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre. Tanto é que o meu maior adversário, que todo mundo acha que é meu maior adversário, é meu amigo, o Cheio. Né? E, assim, com o Demi, cara, ficou muita falação. Né? Ah, não, porque os amigos lá em São Paulo falaram, pô, o Demi estava no restaurante lá, falou que, pô, a Aranha tem oito pés, vai levar umas duas e ele vai levar pra casa. Ah, porque, pô, eu não conheço ele, mas eu não gosto dele. Pô, peraí. Essa foi a única vez que você brigou e não lutou? Cara, eu acho que foi uma junção da minha malandragem de moleque com o meu espírito... Com o pessoal. Com o espírito de guerreiro, com toda a habilidade que eu tinha e com a minha malandragem de rua, com as coisas que eu aprendi na rua quando criança. E aí, cara, foi o que eu falei. Eu falei, cara, ele nunca brigou na rua, ele não sabe como que é brigar na rua. Vou mostrar pra ele como que é brigar na rua. E foi o que aconteceu, eu não lutei com ele, eu briguei. Tanto é que ele não achou nada, não achou nada. E se eu entrasse no jogo dele, poderia ter sido diferente. Ele, com certeza, ia me finalizar. Então, assim, eu não fiz nada dentro da regra que estava errado. E como foi depois, por exemplo, depois a repercussão, depois o pessoal ficou muito chateado. Ah, o Dana ficou chateado. Pô, os caras achavam que eu tinha que nocautear o cara. Mas, pô, uma coisa é que eu sempre bati de frente com o Dana White, o Dana White era sempre isso. Cara, o negócio é o seguinte, você vem de luta, você não luta. Quem luta sou eu. Quem sobe lá pra trocar soco sou eu. Eu sei que ali é meu mundo, não é o teu mundo. O teu mundo é vender a luta. O meu mundo é subir lá e lutar. Então, fica na tua. Então, assim, tinha coisas que eu não aceitava e não aceito, cara. Então, assim, é... Meu, a galera fala um monte de coisa, as pessoas vão falar, mas, cara, é você que sobe lá. É porque deu um... Deu um mal-estar na parada, né? As pessoas começaram a te julgar, dizendo que, porra, que tu zoou, que não podia zoar, que não sei o quê. Serginho, eu falei, eu não podia perder. É. Eu não podia perder. O cara fez o jogo dele lá, mas, porra, e tal, e, porra, do jeito dele. Eu não podia perder. E aí, assim, tudo que você faz vai ter um... Vai ter um peso, né, cara? Então, como eu tava ganhando, sempre ganhando, 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 e aí, de repente, eu não lutei, eu briguei, as pessoas... Ah, por que não sei o quê, por que não sei o quê. Tanto é que o meu Messi, depois, né, eu sempre... Todas as minhas... No final de todas as minhas lutas, eu sempre falava com o meu Messi. Aí ele sempre me ligava, ou eu ligava pra ele, e falei, ô, Messi, o que você achou? Ele falou, ó, achei que lutava, você lutou. Mas não nessa luta. Nessa luta, você só brigou, não lutou. Botou espírito de campeão fora dessa luta. Mas tá voltando pra casa inteira é o suficiente. Cara, e é isso. Deu certo dessa vez, né? Deu certo. Tipo, deu certo dessa vez, mas pode ser que não. O que que tu achou, Calil, dessa luta aí? Pega o microfone pra você. O que você achou da... Vira o microfone assim pra você. Pode virar assim pra cá. Cara, eu também era muito novo quando ele fez essa luta, então eu não tava prestando atenção igual todo mundo tava prestando atenção. Você não percebeu isso, né? Eu era criança, mas cara, meu pai ganhou no final, a mão dele tá levantada. Você não percebeu essa treta à toa, né? É, eu não tava prestando atenção assim. Agora, agora... Mas tem um respeito muito grande pra me ver, meu filho. Eu acho que vocês deveriam ter um encontro, sabia? Porque o Deneroy é uma pessoa tão de boa, o moleque é tão bom, e eu não sei se eu tô enganado, mas eu acho que eu vi em algum momento, alguma entrevista, ele falando assim, pô, foi difícil porque eu tava lutando com um ídolo meu. Você era o ídolo dele. É, cara. Você era o campeão, você era o ídolo dele, sacou? De repente, esse negócio de um disse, o outro fala, o outro fala, essa porra aqui, essa fofocalhada, acaba envenenando uma coisa, é aquele negócio atual do fake news, sacou? A pessoa fala, entra aqui um pouquinho, você entra no outro e fala, meu irmão, eu vou zoar esse cara. Se o cara me sacaneou e tudo que é... E às vezes nem é verdade, às vezes o cara não falou nada, mas ele falou, o outro falou, aí tu fala, quer saber, eu vou zoar. Aí tu fez do teu jeito, você é o campeão e é aquele negócio que você falou. Porra, você vende a luta, mas quem luta lá, quem bota a cara pra bater, sou eu. Porra, na hora, porra, na hora é você que, porra, tá ali. Aí foi uma estratégia tua, porque mal ou bem, você ganhou a luta, porra, pode, muita gente criticou, porra, ele humilhou, fez isso, fez aquilo, zoou e tal, mas... Cara, as pessoas que não entendem da luta, elas vão sempre ter a opinião delas e elas vão sempre falar o que elas pensam, o que elas acham. Mas, quando você entende da luta, você começa a perceber que tem coisas que, o que as pessoas falam não vai dar importância, porque é você que tá subindo lá. e eu não tenho absolutamente nada contra o Demia, eu não conheço, eu tive algumas oportunidades de estar com o Demia, quando a gente treinou uma vez numa academia do Vitor em São Paulo... Depois da luta, é isso? Não, isso antes, muito antes do Demia ir pro UFC, muito, a gente, acho que ele tava começando a lutar MMA, e eu fui pra academia, pra São Paulo, o meu professor, na época, o Diógenes, foi treinar o Vitor, e eu fui junto com o Diógenes, e o Demia tava lá treinando, o Leozinho tava lá treinando, e a gente acabou dando um treino juntos, né, e, pô, fui amassado por ele, cara, pô, me tirou pra nada, né. O Demia, do Juntos. Essa foi a única vez que eu tive contato com o Demia, depois disso, eu só vi o Demia no UFC. Na luta. Então, assim, e nunca, eu nunca desrespeitei o Demia, eu nunca desrespeitei ele, nunca falei, pô, não conheço ele, mas não acho ele uma boa pessoa. Eu não conheço ele, como é que eu vou julgar ele sem saber? O que eu soube, e o que eu ouvi foi o que as pessoas estavam me falando. Eu acho que deveria ter o encontro de vocês, sabia? Eu acho que seria, porque, pô, são dois lutadores. Um papo, adultos. Ele é o puta de um lutador, você ganhou de um cara, um cara especialista em Jiu-Jitsu, um cara, porra, acima da curva, e, realmente, você tem o seu valor que você ganhou dele, mas eu acho que essa coisa ficou meio mal resolvida, esse fala-me-diz que diz-me-me-fala, você acabou fazendo uma jogada e que as pessoas também ficou pá, 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 pá. Eu acho que deveria ter, porque, porra... É, cara, ficou muita gente falando, né? Eu vou marcar esse encontro, meu irmão. De me maia! De me maia! Eu vou marcar esse encontro com o Anderson Silva. Vai ser um jantar à vela. Pô, a gente também precisa ser um jantar à vela. A gente se encontrou sim, cara. Eu vou fazer um jantar à vela. Ah, já encontrou. Não, a gente se encontrou. Lá no Paris 6, jantar à vela. Depois da luta, depois da luta, a gente se encontrou no Faustão. No Faustão? A gente se encontrou no Faustão. E como é que foi? A gente foi no Faustão. Se falaram. Aí o outro vai lá e o outro. Cara, ficou ali um climazinho, né? Mas, assim... Cara, eu acho que... É... Ficou muito... Porque essa coisa da luta, cara, que é complicado. Quando você... Coisas que antecedem a luta ali, você falar que vai fazer, você falar que isso... Ou você não falou, mas vai chegar no teu adversário que você fez, que você falou, acaba... Isso acaba se voltando contra você. E aí, cara... Não sei... Talvez tudo acabou virando uma pilha, né, cara? Porque, assim... Pô... Eu... Tá bom, cara? Foi o que vai fazer tudo isso comigo? Vamos ver. Vamos ver. Então, vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de convidar... De convidar pra sua mesa... Pra sentar na sua mesa... Pra sentar na minha mesa. Pra jantar... Quem você convidaria... Pra jantar na sua mesa... Mas essa mesa é no restaurante ou na minha casa? Na sua casa. Na minha casa. Na sua casa. Quem você convidaria pra... Que já lutou com você... Que, pô, teve bronca, blá, blá, blá... Quem você convidaria pra sentar na sua mesa? E qual mesa que você não sentaria se tivesse determinadas pessoas? É uma pergunta foda. Cara... Tem que ter coragem. Tem que ser samurai pra responder. É o meu Calil? É o meu Calil? Mesa? Qual mesa que você não sentaria? E qual mesa que você convidaria pra sentar na sua mesa? Que pessoas que passaram da tua vida que às vezes as pessoas até pensam Pô, essa mesa ele jamais convidaria. É quem você gosta e quem você não gosta, né? Não, não, não. Não é de quem você gosta e quem você não gosta, não. Ele gostaria e vai chamar na mesa... Não, cara. Na mesa da minha casa eu não convidaria ninguém. A não ser o Minotauro Minotouro. Na sua casa? É. É mesmo, é? É, lutadores Minotauro Minotouro. Somente? É. Caramba, velho. Bem selecionado. Na sua casa. Bem, bem, bem. É. Agora, num quioste na praia? Pô, sento com todo mundo à vontade. Todo mundo. Pô, eu não tenho problema com ninguém, cara. Por que só o Minotauro e o... Cara, porque o Minotauro é meu mestre, o Minotouro é meu mestre, são... É a minha família, né, cara? Então, esses caras aí eu... É mesmo, né? Tenho 100% de confiança que eu posso botá-los dentro da minha casa. Na tua casa. E qual mesa que se você fosse convidado pra ir na casa da pessoa sentar, você não aceitaria? Cara, eu não sei. Acho que de ninguém, cara. Eu não sou muito de sair da minha casa pra ir na casa de ninguém, não, mas... Ah, mas de repente, porra, pá e tal. Não tenho, assim, uma mesa que eu não sentaria ou que eu não... Convidado, eu não iria, assim. Mas tu gosta de um churrasco, não gosta? Pô, eu gosto, cara. Quando tu quer fazer um lazer, como é que é teu lazer, Anderson? Cara, eu... Tu gosta de um videogame que eu sei. Eu adoro videogame. Tu gosta de um churrasco. O cara é até videogame, né, mas... Tu gosta de um videogame, ele gosta... E quando tu perde no videogame, tu fica puto, ele fica arrasado. Até ele é o videogame. Ele fica puto, ele fica arrasado. Perder no videogame, é como se tivesse perdido na luta, bicho. Como é que é o teu lazer? Como é que é a tua vida no dia a dia? Não, Serginho, eu... Meu lazer é ficar em casa com a minha família. De vez em quando a gente vai jogar paintball. O que mais? Andar de bicicleta. Quando dá tempo, a gente vai mergulhar. E é isso, cara. Mergulhar, pescar, essas coisas? Você gosta? Eu faço mergulho de cilindro, né? Ah, tu gosta? Que legal. Calhão faz também, Calhão faz outro? Sim, sim. Que maneiro, hein, bicho. Eu gosto dos esportes, né? Você tá morando em Los Angeles agora, né? Tô morando em LA. Já faz... Na verdade, assim... Já faz o tempo. Já faz o quê? Doze anos que a gente tá lá? Doze, treze anos, né? Doze anos. Não, mais, cara? Ou treze. Não, você foi pra lá com quantos anos? Ou quatorze, ou quinze, não sei. Não, você foi pra lá com onze. Com doze. Doze. Doze, treze, quatorze, quinze. É, faz uns dezoito anos que a gente tá lá. Tu já aprendeu inglês? Já aprendeu inglês? Você fala inglês legal? Cara, eu não falo inglês legal, não. Tu já estudou lá, né? Eu passo fome, cara. Eu não falo nada de inglês. Meu filho, porra, meu filho é praticamente inglês. Tu fala inglês, Calhão, legal? Sim, sim. Eu acostumei muito a morar lá. Porra, o Edgar, meu filho, tá louco pra te conhecer. Falou que quer lá aprender a treinar contigo. O Edgar Cavalcante, meu filho. Vamos aí. Vou levar o Edgar lá em casa. Ele vai adorar, porra, ele vai adorar. Recebeu o recado aqui. Ah, é. Tem gente que veio te ver aqui, cara. Você vê como é que tu tem cartagem. Tu vê como é que tu tem cartagem. Essa menina veio dar entrevista. Ontem a gente teve uma convidada. Ontem aqui, uma convidada, tremenda convidada. É mesmo, que legal, cara. Uma atriz maravilhosa. E ela veio. Aí ela soube, porque nós falamos, amanhã vai vir o Unda Sulcinho. Ela falou assim, ó, eu quero ir lá ver o Unda Sulcinho. A nossa atriz, Isabel Filardi. Isabel Filardi, que saiu aqui ontem, velho. Eu que sou fã daqui hoje, ela está aqui. Ah, meu irmão, ela veio só pra te dar um abraço e um beijo, meu irmão. Que loucura. Claro, claro. Que loucura, bicho. Que loucura, bicho. Invadindo o papacaio falante. Galel em casa. Galel, é. Invadindo o papacaio falante. Aê, ó. Aê. Que que é isso, bicho? Invadindo o papacaio falante aqui, ó. Um encontro aqui, ó. Ó, estamos ao vivo, olha lá. A Isabel Filardi veio aqui. Olha aí. Já estive lutando aqui no Brasil com o Coupa e no... Que que é isso, bicho? Vai chorar, vai chorar. Ela vai chorar. Olha, amor, olha. Olha, ninguém, amor. Cadê a namorada? Vem aí, o namorado, no grupo. É, é, é. Olá, bicho. Que legal, hein, ó. Invadindo o papacaio falante, Isabel Filardi. É, mas está vendo, Sérgio? Pô, eu estou aqui. Estamos ao vivo, olha. 10h35. Aê, meu. Que que é isso? Caralho, faz tempo, velho. Eu preciso de uma foto com ela. Por favor, vamos tirar. Ele quer uma foto com ela, bicho. Tira aí, a Mery está tirando, a Mery. Está filmando, eu vou tirar, tira aqui, tira. Que que é isso? Invadiram o papacaio falante aqui ao vivo. Tira. Invadiram. Olha lá. Pô, que que é isso, bicho? Olha lá. Ajuda a Mery aí, gente. Parou lá. Olha lá. Parou o papacaio falante aqui. Invadiu de Isabel Filardi. E o nosso ator lá, o... O El Aguiar. Vem cá. É o El Aguiar. É o namorado. É o namorado. Vocês estão indo. Que que é isso, bicho? O El Aguiar tem que fazer igual os meninos. Estou falando. Estou falando, bicho. Você vê? Permita-me narrar este encontro. É? Posso, posso, posso. Pode narrar. Vai, ele é bom nisso. Cadê a câmera? Ele vai narrar o microfone. Está aqui, fala no microfone. Ele vai aqui, ele vai aqui. Vamos lá, então. Senhoras e senhores, bem-vindos a esta extraordinária arena de debates. Nesta que é a edição 2024 do Papagaio... FALANDE! E do meu lado esquerdo, ele, fenômeno brasileiro, campeão dos campeões, atleta de responsa, Anderson Silva, o Espari. E do meu lado esquerdo, o meu, o meu, ela, mulher, uma mulher, a mulher, que balança o meu coração, que faz escorrer a lágrima dos caixões mais sensíveis, Isabel... TILARDE! E mediando este debate, Sérgio Malandro e Renato Rabello. E aí? Obrigado! Ai, que maravilha! Você está indo para onde, gente? Parabéns, Henrique. Para consolidar o encontro da minha princesa com Roberto Carlos que você vai promover. Olha aí, viu? Deixa comigo, pô! Deixa comigo, gente! Deixa eu me retirar, deixa eu deixar essa música. Claro que não, a gente já vem dar um beijo mesmo. Que legal, cara. A gente não quis atrapalhar assim, aquele visto, não. Estão indo pra onde, cara? Eu sou muito fã. Caralho. A gente vai dar uma festa. Vai, está bem carnaval? Obrigado, obrigado. Um beijo. Desculpa. Carnaval? Essa mulher é apaixonada por você, bicho. Já, já. Já, já. Está de parabéns, hein? Esse ano passado eu fiz uma novela. Uma novela das seis. Fala aqui no microfone, ó. É, vamos ouvir esse papo aí, porque, pô, mas a gente está sentindo um pouco excluído. Cara, essa mulher tem que voltar logo. A gente precisa ver ela nas novelas. Tudo perdeu o sentido sem ela. Não tem mais sentido. Gente, por favor. Estão ouvindo bem, né? Estão ouvindo bem, né? É um cara, tá? Desculpa. Spider pedindo. Oderson, fala assim, ó. Eu vou ensinar a falar. Fala pra quem fala. Fala. Pessoal, eu quero ela nas novelas. Ô, gente. Eu quero ela nas novelas. Fala. Repete comigo. Eu quero ela nas novelas. Eu quero ela nas novelas. E quem barrar elas nas novelas... Presta atenção. Quem barrar, eu vou meter a porrada. É o seguinte. A única coisa que eu tenho pra falar é o seguinte. Tem os que sabem, tem os que fazem, e tem os que sabem mais que todo mundo. E aí, os que sabem mais que todo mundo, não podem deixar de entender que isso aqui é uma das joias raras que a gente tem na TV brasileira. Que linda. Que linda. É verdade. Não existe. Não existe. Não tem como. É verdade. Uma das mulheres mais lindas desse Brasil. Não existe. Não tem como. Gente. Não tem como. Não, não é. É sério. É sério. Ela veio só pra te ver, bicho. É sério. É, eu vim só pra te ver. Ela tava ontem aqui, o coração que você via, falou, bicho, eu vou lá. Eu te anunciei. Eu vou lá. É, cara. Eu tô te falando que eu ficava assistindo na televisão. Quando você veio pra casa. Eu voltei rouca pra casa, assistindo você lutar. Dá na L. Desculpa. Forrada na L. Tia. Acaba com L. Eu não tenho como. Eu fico louca. Eu fico louca. Isso, mas você lutando. Ai, que coisa legal. Que legal. Dá um abraço aqui. É, o papagaio falante promovendo encontros. Agora eu vou aproveitar e mostrar que esse papo artista chegou pra gente, no escritório dele, o trailer dele. Ah, chegou o trailer. Chegou o trailer. Chegou o trailer. Agora é o seguinte. Eu tô aqui com a pessoa, com a pessoa mais importante pra ver isso. Ela vai ver se eu sou um bom ator ou não. Se eu tô no caminho certo ou não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, não sei. Então solta aí. Tem que botar o... Tem que botar o... Chegou o trailer dele. Não sabia. Vai aparecer aqui o trailer? Pra ouvir tem que botar o... Ah, vai aparecer o trailer aqui, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega aqui, ouve aí. Quer botar o fone? Ouve aí, ouve aí. Aí, bota sentada. Aí, bota sentada. Aí, bota sentada. Aí, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Espera aí que o negócio é bom, hein, velho. Ah, o trailer é o trailer do documentário. Agora quero ver. Não vai ser no filme. Caralho, que filme é esse, cara? É no filme, cara. Aí, aí, aí. Mostra aí, mostra aí. Aí, vamos ver. Pera aí. Cadê o som? Tá sem som, tá sem som. Cadê o som, pô? Gente, eu tô... Estamos ao vivo aqui, ó. Papagaio Falante, 20 para as 11, com o Anderson Silva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? A gente tá demais! O que é isso, meu irmão? O que é isso? Agora ninguém... Pô, ninguém vai aguentar mais ele agora, não. O que é isso, meu irmão? Foi na China esse filme Onde foi isso Teve um que eu fiz na China Fiquei 4 meses na China Esse aí foi na China Teve um na China Teve um que foi no México E o outro foi no Zé Ah, são vários pedaços de vários filmes Ah, entendi Tu tá com documentário Tu tá com filme Quantas coisas você tá agora? Deixa o rapaz no ar Deixa o rapaz no ar E tem que trabalhar e deixa o rapaz voar Tu ficava muito nervosa quando ele lutava Tu ficava muito nervosa De madrugada, né Porque as lutas são sempre de madrugada Por causa do fuso, aquela loucura Cara, eu não tô acreditando que ela tá aqui do meu lado Só pra te ver, pô Só pra te ver, ela tava ontem aqui Aí nós anunciamos que você vinha Que ela falou assim, olha Eu posso ir lá, dar um abraço nele Vai todo mundo ficar chocado Todo mundo seu fã em casa, sério mesmo Ai, que coisa linda Manda um beijo pra esposa, pros meninos, tudo Olha pra quê Eu fico, pergunta em casa Ficava assistindo enlouquecida Enlouquecida Olha, eu nunca pensei que eu fosse gostar de UFC Nunca pensei Mas porque você tá lá Pô, que legal Porque eu vejo você Você é meu ídolo, cara De verdade Mesmo Eu gosto da tua luta Eu gosto Eu gosto Da Do atleta que você é Do que você fala Do seu comportamento É o todo que eu gosto Não é só porque tu ganha, não Porque tu é foda Mas é por conta da sua postura Eu gosto da tua postura Da tua elegância Agora eu vou te surpreender Vou te surpreender E agora é um galã Agora é um galã Eu vou te surpreender Você vai ficar mais louca por ele O que que é? Anderson, por favor, fica em pé Ah, ele vai me sacanear Vai? Fica em pé É lógico E faz a dancinha do Michael Jackson Como é? Tu vai fazer a dancinha Rabelo Rabelo Bota o ritmo Para O que é? Eu sabia que eu ia me sacanear Nelson não sabe Cara, é muito engraçado Assiste o meu Depois que você vai entender O que que ele fez comigo ontem Tá, vou ver Assiste Não fiz nada Oscilas, olha Ai, cara Não fiz nada Eu quero deixar um beijo Bem, bem Bem gostoso no seu coração Obrigado Muita luz pra você Obrigado, mestre Obrigado Obrigado, mestre Olha, eu encontro maravilhoso Muito bom Daqui a pouco Estarão contrassenando Anderson Silva Virou uma Isabel Filardes Aqui ao vivo Papagaio Tá vivo mesmo 15 pras 11 15 pras 11 É, quase 15 pras 11 20 pras 11 Tchau, meus amores A Isabel Filardes Isabel Beijo, beijo, beijo O seu revista tá maravilhoso Bom baile Eu vou assistir depois Bom baile E o seu namorado é muito louco Gostei do jeito que ele apresentou o bagulho Foi maravilhoso Porra, maravilhoso Gostei do jeito que ele apresentou Valeu Porra, o cara é fera, hein O cara é fera, hein Parabéns, hein Valeu Ah, Sônia Que loucura Beijo, gente Vamos com Deus Tchau Que loucura Tchau Ih, chegou a mãe dela Chegou a mãe dela também Ah, tá uma Sônia aí também Dora Sônia Olha a outra ali A outra ali Quem é a outra? A irmã dela? Não sei Deve ser a irmã A irmã? Quem que é a outra? Ô, Isabel Isabel Isabel, tu vai sair na Grande Rio? É sim, irmã, irmã Vamos lá pro camarote Do acordor Do Jaide, pô Vamos lá ver o carnaval O Jaide, pô O carnaval Porra, tu vai ficar É irmã dela É irmã Tu vê? Só vieram pra te ver, bicho Família linda Que que é isso? Só vieram pra te ver, bro Só vieram pra te ver Porra, bicho Só vieram pra te ver Ela é atriz foda, bicho Ela só veio pra te ver Ela tava aqui ontem Muito legal Aí falou, poxa Eu não acredito que ele vai Ele vai tá aqui Eu adoro ele É verdade Caraca, cara Eu não tô acreditando, velho Tu vê como é que é a parada, bicho? Vê como é que é o seu negócio de tour? Agora, sou colega de trabalho Porque agora, porra Você é ator, velho Como é que tá sendo isso? Bota esse negócio aí Eu quero saber o seguinte, meu irmão Vamos saber, meu irmão Caraca, cara Que maneiro O cara é ator meu E depois eu quero fazer um teste de ator contigo aqui Que vai ter mesmo Por exemplo Anderson Silva Você está alegre, rindo Ha! Veste de ator Ha! 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 Ele é o diretor Ele tá pedindo pra você rir É isso que é? De repente você fica triste Acabou a luta Triste Você perdeu a luta Perdeu a luta Meu Deus, cara Perdeu a luta Perdeu a bolsa Perdeu tudo Deu tudo merda Ou até a bolsa Você tá triste Você tá triste Aí de repente Você tá voltando pra casa E de repente Alguém fala assim Iê, iê Iê, iê Foi pegadinha no balando Você não perdeu não Rá! Eu vou adorar, meu irmão Mas você tá estudando mesmo Você estuda já um tempo, né? Já, já Bastante tempo Eu comecei Eu comecei Estudar aqui com o Luiz Mário que é um preparador de atores e estudei com ele muito tempo depois eu me mudei pra Los Angeles e aí eu estudo lá que legal, cara tu tá levando a sério mesmo essa parada tu quer seguir? já faz bastante tempo, já faz uns nove anos já tu mandou bem isso aqui foi o que que apareceu são vários filmes não, de vários fez vários filmes então tá, meu irmão bacana isso aí, bicho filme de ação, de luta, pô, isso é um puta mercado é, eu não gosto muito de fazer filme de luta, eu gosto mais de filmes de ação, mas filme de luta não muito, porque aí você não consegue mostrar a atuação, né fica um estereótipo, né você conhece o Jason Statham? cara, eu estive com ele umas duas vezes, assim uma vez eu estive com ele aqui no Brasil que ele foi visitar a Tinogueira e eu encontro não, tive três vezes com ele uma vez ele me entregou um prêmio e a outra vez eu encontrei ele em Los Angeles, assim que maneiro é que ele é um cara que faz, porra, o cara virou o dono dos filmes de ação todos os filmes de ação são com ele tem algumas algumas coisas ali, cara em Hollywood que quando você entende assim, o né, a química ali que você entende o segredo fica fácil, né mas é bem incrível como ele faz todos, né é porque, e assim, o mais louco é que ele não muda visual é a mesma cara mas é um cara carismático, né tem um carisma, né e aí quando você tem carisma tudo as portas se abrem lá, né e ele é lutador mesmo, né é ele é não, ele era diving, né ele era mergulhador era mergulhador? é, ele era diving é não sabia disso, né é ué, como é que ele luta pra cacete que ele faz aquela ah, não é só a dobeleta você tem coreógrafo, né você tem coreógrafo mas tem que ter uma tem alguns filmes que você faz a coreografia durante o mês inteiro pra você fazer, né aí você vai fazer a cena você fica praticando aquela cena ali de luta eu achei que o cara lutava mesmo que ele era lutador então, muito pô, mas é isso aí você quer um estilo de filmes desses aí que o cara pega eu gosto de filmes de ação mete porrada em todo mundo eu escrevo também, né eu tenho alguns filmes assim a gente tem um roteirizado pô, tu tá hã? ô, escritor escritor, me diz uma coisa aqui me diz uma coisa aqui fala comigo a luta do Nick Dias pô, eu assisti Nick Dias eu gosto muito do Nick Dias eu acho o Nick Dias eu também gosto muito dele eu acho que ele tem um ele tem um como é que fala um estilo de luta muito louco que dá vontade de assistir as lutas dele que ele é provocativo e quando ele foi lutar contigo é claro que eu tava torcendo pra tu deu muita onda porra, ele deitava no chão ele quis se sacanear ele quis fazer com você o que você fazia às vezes com outros lutadores como é que você encarou essa luta do Nick Dias que eu até achei que você deveria ter ganho a luta que porra, eu não sei porque você perdeu aquela luta não, eu não perdi não ganhei ah, tu ganhou? ganhei ah tá, então essa aí tu ganhou, né? ganhei eu achei que tu tinha porque você perdeu uma depois eu vou chegar lá aquela do aquele cara que tava ganhando todas que eu não me lembro mais o nome dele e que você perdeu que era o campeão da parada mas você você quis lutar com ele mas enfim vamos falar do Nick Dias tá quando ele começou que ele deitou no chão te chamou fez aquela presepada o que que você você começou a querer rir o que que você fez o que que você sentiu ali a cara se você achasse essa foto aí do Nick Dias deitado no chão chamando ele pra pra porrada e porra uma puta palhaçada né cara e você riu ali como é que foi aquilo ali o Nick Dias é um puta de um lutador ele é casca grossa aquele moleque ele é muito casca grossa ele é um cara que assim tem um gás fenomenal né na época que ele lutava tem um gás fenomenal e tem um jiu-jitsu muito bom muito afiado e aí cara ele tava imprimindo o jogo dele tentando entrar na minha mente né é numa coisa que eu assim diga-se de passagem eu faço muito bem entrar na mente dos meus adversários fazia né aí eu não entrei no jogo dele eu fiz o meu jogo eu falei ah cara você vai deitar no chão eu tenho tempo pra descansar pode ficar no chão quanto mais tempo você ficar no chão melhor pra mim mas tu esperava que ele ia fazer isso ou você ficou surpreso cara eu não esperava né uma hora ele virou assim virou de posa eu falei legal quanto mais brincadeira ele fizer melhor pra mim que eu que tô voltando agora eu que tô com lesão então quanto mais ele brincar melhor pra mim olha lá ele tava ele tava no chão chamando olha lá o Anderson provocando ele aí ele deitou aí ele levantou virou de costas mostrou a bunda fez não sei o que lá mas e tu tava voltando de lesão já tem foi tua aberta voltando de lesão era uma surpresa pra ver pra mim tava ótimo ele fazer aquilo e você é amigo dele você ficou amigo dele cara a gente se fala assim não 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 tem treta não tem treta cara eu não tenho treta com ninguém cara tu não tem treta né eu não tenho treta com ninguém cara porque pô outro dia eu tava vendo o Verdum meu irmão ele tretou com aquele cara que falou mal do Brasil jogou aquele bígobo aquele negócio que porra tu lembra disso ele ficou puro porque o cara falou mal do Brasil e ele porra ele não tá errado né ele não tá errado eu não conheço esse garoto aí que falou mal do Brasil pessoalmente até ele parece que ele treina na academia lá de um amigo nosso Daniel Valverde mas eu não eu não conheço eu vi que ele falou algumas coisas e cara eu conheço conheço um pouco o Verdum o Verdum não ia fazer nada que não não tivesse o Verdum é o Verdum é um cara sensacional o cara assim todo mundo gosta dele olha lá lá mochando a bunda pra tu olha lá lá ele tem a bundinha bonita cara assim ó eu vou te falar eu não tava olhando pro bundinha eu tava olhando pro rosto dele né cara a cara do juiz bicho eu tava olhando pro rosto né como é que foi essa cena ele olhou o que ele queria aprender um passo do Michael Jackson ali cara eu acho que ele tava esperando eu tentar chegar perto pra ele dar um bote entendeu nas minhas pernas ali entendeu simbolar nas minhas pernas e acabar me finalizando mas eu falei cara deixa ele brincar quanto mais ele brincar o tempo tá a meu favor né cara é tu ganhou a luta né bicho e tu tava voltando né agora vem cá você às vezes você não se acha meio louco não por exemplo você nem tava muito treinado você não tava muito treinado você pô teve adesão enfim e o John John ia lutar com aquele casca grossa daquele o cara o cara e aí o John John se machucou papapá não pôde lutar e o que que essa mente iluminada né o que que deu não escuta essa aqui porque o Anderson fala isso que eu sou amigo dele eu gosto dele do nada não tinha nada a ver com isso do nada simplesmente o John John contra o Corneio os dois melhores caras do mundo pesado e o Anderson estava em casa como é que foi isso aí meu filho você estava em casa e falou ah o John John não vai lutar não eu tava no Brasil eu ia lutar em Curitiba ia ter uma luta em Curitiba e aí acabou que eu tive uma cirurgia de de emergência cara eu tirei a vesícula e aí não consegui lutar no Brasil aí passou um tempo eu fiquei me recuperando aqui passou acho que um um mês eu voltei pra Los Angeles e na na época que eu voltei na semana que eu voltei eu voltei acho que na na eu voltei no domingo aí segunda terça na quarta na quinta-feira não na sexta na sexta-feira à noite eu tava na minha academia os meninos estavam lá embaixo treinando que ali eu tava treinando com o Gabriel e tal e eu tava na minha sala e aí eu abri o computador vi lá John Jones sai da luta com o Daniel Cormier aí eu caramba puta merda cara e eu fiquei tentando ligando pro John Jones tentando ligar pra falar com ele não conseguia mas até aí tudo bem aí beleza daí eu bolhei ali embaixo o moleque treinando aí eu beleza aí eu falei cara eu acho que eu acho que eu brigo com esse cara aí eu peguei o telefone arruma a foto do 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 lutador que lutou aí aí eu peguei o telefone e liguei pro Ed que era meu empresário na época liguei pro Ed falei ô Ed beleza fala negão tudo bem cara o Ed é o seguinte cara fala pro Dana que eu brigo com o Daniel cara é com o Daniel Cormier aí ele falou pô cara como assim cara você tá brincando cara eu falei não cara eu tô falando sério pode falar que eu brigo com o Gordinho aí o Gordinho aí não mas cara é porque o cara é muito maior que eu né eu sei Gordinho eu vou dizer aí beleza aí cara o Ed falou peraí que eu vou ligar pra o Dana cara só um minuto cara aí ele ligou pro Dana aí demorou um pouquinho ele me ligou de volta falou cara o Dana cara falou assim você tá falando sério cara falei cara eu tô falando sério é o Daniel Cormier daí falando o Dana White perguntou se você tá falando sério aí eu falei cara eu tô falando sério eu luto cara luto três rounds com ele eu luto cara três rounds eu faço amarradão com ele aí ele pô cara você tem certeza disso cara você não precisa fazer isso cara você é louco cara daí eu falei sou sou muito louco e aí me lendo aí acabou o que aconteceu rolou daí beleza eu saí fechei a academia e tal entramos em casa tava todo mundo na cozinha jantando aí eu vou lutar aí todo mundo um game sério vou lutar daí todo mundo quando sábado daí todo mundo sábado de que mês de que ano falei sábado agora foi assim foi na sexta que louco você ligou pro cara foi na quinta você ligou na quinta falou que luta no sábado porque o 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 tudo aqui, mas é aquilo que eu te falei, cara. É o teu ar ou não é? Você faz isso porque você ama ou não? Porra. É o meu ar, cara. E assim, eu fui amarradão, diria. Ele ligou na quinta-feira e falou, vou lutar no sábado. Pode dizer que eu vou lutar no lugar do John Jones. Aí eu liguei pro John Jones e falei, ó, John Jones, você saiu mesmo da luta? Pô, irmãozão. Ele se machucou, foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa que ele saiu. Eu falei, posso lutar? Ele, lutar? Pô. Eu falei, não, com o Daniel. Eu vou lutar com ele três rounds. Posso? Você me permite? Ele, pô, vai lá, cara. Aí eu lutei. E aí? Cara, aí assim, o cara tava treinando pra lutar com campeão de 93 quilos, né? De 94 quilos. Normalmente, o cara que ele luta de 93 quilos, ele baixa de 115, 120 pra 93, né? Eu, pelo menos, assim, eu peso... Eu pesava 90 e baixava pra 84. Então, provavelmente, ele tava treinando pra lutar com o melhor do mundo naquele momento e devia ter baixado do peso dele pra 94 quilos. E eu tava com o peso de operado, né, cara? Tinha recém-operado. Ele tava até com os pontos internos. É visível, né? É. Aí o... Eu me lembro que depois da luta, daí o médico me ligou e falou, pô, você tem problema? Você é maluco? Eu falei, pô, doutor. Sou. Sou doido. É o meu ar. É, é o meu ar. É o meu ar. É o meu ar. E, cara, assim, foi muito legal, porque eu botei esses moleques no carro e falei assim, ó... Foi com ele, Calil? É... Só vai enrubar, né, meu? Mas são meus parceiros, são meus parceiros. Eu sei, pô. É. Aí eu botei eles no carro e falei assim, ó, vocês vão ter a maior lição da vida de vocês. Vocês vão ver a gente chegar lá e a gente sair de lá a mesma coisa. Ninguém vai falar, ninguém vai agradecer, ninguém vai falar nada. A gente foi, lutou. E eu, pra mim, foi melhor do que se eu tivesse vencido ele, sabe? Porque eu tava recém-operado, tava tentando medir minha febre pra ver se eu tinha ainda aquele espírito dentro de mim. Fui lá, lutei com o cara mais pesado, o cara que tava treinado pra lutar com o John Jones. E... lutei muito melhor do que muitos caras que já tinham lutado com ele, né? E, cara, quando a gente voltando pra casa, foi muito legal, porque... eu me senti realizado, apesar de parecer que eu tinha caído de moto, né? Porque minhas costas ficam no vivo, eu tinha que dormir de bruxo ou de lado. Porque tava tudo quebrado? Pô, cara, eu fiquei com a... ele me amassou tanto no... me arrastou tanto no tatame do cage que minhas costas ficam todas no vivo, cara. Toda minhas costas ficam todas no vivo. E ele é forte pra ele ter uma pegada, né? É, ele é o wrestler, né, cara? É, o... Então... Pô, ali eu tentando fazer duas, três posições ali que eu consegui me defender, mas acabou que eu não consegui terminar de fazer as posições, porque o cara é muito pesado. E, cara, no final foi legal, porque dirigindo pra casa, voltando, aí... Esse aqui... Pô, pai, agora eu entendi o que você quis falar. Pô, ninguém agradeceu, ninguém falou nada, você salvou o evento, ninguém falou nada, o Dena não falou nada, o Lourenço não falou nada, esse cara nem te agradecendo. Eu falei, cara, eu não fui lá pros caras me agradecerem, eu fui lá porque eu amo fazer essa porra. Então, se você quer fazer isso, faz por amor. Amor é o que você acredita que é o que você gosta. E é isso, cara. A lição é que você não tem que esperar nada de ninguém, né, brother? Você foi lá, olha lá. Aí você foi lá, fez a parada e realmente... Porque tu salvou o evento, porque o João João não ia lutar. É. Porra, o cara aí... Mais uma vez, né? Todo mundo já tinha comprado ingresso. Salvei várias. E vem cá, o... Eu acho que o... Tirando você, é claro, quem é o maior campeão de MMA, na sua opinião? O cara mais brabo que você já viu lutar e que você falou, na sua opinião, na opinião do lutador Nelson Silva, na sua opinião, quem é o cara mais brabo que você já viu lutar aí? Ah, cara, tem vários, né? Mas, assim, o cara que eu sou muito fã é o BJ Payne. BJ Payne. BJ Payne. Na época dele, o cara realmente era imbatível, cara. Acha ele aí, acha o BJ Payne aí, ó. O BJ Payne, assim, eu sou muito fã. Eu sou fã do BJ Payne, né? Lógico, tem outros, né, que eu... O Minotauro, então, pô, nem se fala. O Minotauro é a lenda, né? É, Minotauro, o Messi Hickson, pô, os feitos do Messi Hickson. foi na minha academia uma vez e aí a gente tava dando um treino lá e ele mostrou dois detalhes que eu levo pra minha vida até hoje. É mesmo? Ele tava tranquilo, foi lá visitar, pô, pô, meu... O pai fazia muito isso aqui, aqui, ó, só esse detalhezinho, faz isso aqui que vai melhorar tudo. E melhorou, cara. É mesmo? Ele... O Hickson é diferente, cara. É, ele é diferenciado. O Hickson é uma enciclopédia de jiu-jitsu. O Hickson é diferente, cara. Assim, as pessoas, algumas pessoas podem falar, ah, mas ele não lutou na época que tinha os caras, não sei o que. Cara, ele lutou, a geração dele, na era dele, ele... Ele lutou com o que tinha que lutar na geração dele. Ele lutou com os melhores da geração dele, cara, e... E assim... Foi pro Japão, fez a... Passou o rodo lá no Japão. Os feitos dele, ó, o BJ. Essa é a fera, então, pra você, esse é o mais brabo. Cara, esse cara aí, eu sou fã dele, cara. O BJ, eu acho ele... É... Fora do normal, cara. Acho que na... A geração dele, a época dele, a era dele, era... Era fora do comum. Eu treinei com ele, tive a oportunidade de treinar com ele, cara, pô... Fui finalizado várias vezes. É mesmo? E tem um jiu-jitsu muito bom. Ele é faixa preta do Dedé, né? Da nova união, do Dedé Pedrineiro, né? Do mestre Dedé. Ele é faixa preta, é. Vai. Oi? Pergunta a opinião dele sobre o Mark Gregory. E a sua opinião sobre o Mark Gregory? O... O Conor? É, o Conor, que porra, que... É maluco, né, meu irmão? Porra, tá bilionário, fala, 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 também faz quando fala, mas, né, deu umas pisadas na bola aí. O Conor, ele é um cara que, assim, eu não tenho... Como atleta, eu acho ele um fenômeno. Né? É... Ele foi o único cara, acho que, do esporte, que conseguiu ganhar a grana que ele ganhou, né? Por ter... No momento certo e a sorte de ter o mesmo peso que o Mayweather, de lutar com o Fred Mayweather e fazer os milhões que ele fez, né? O boxe, né? É. Cara, eu acho... Eu sou um cara, assim, que respeito muito os feitos do... do... do McGregor. Cara, eu não conheço ele pessoalmente, eu tive com ele poucas vezes, mas, assim, é... Não tenho nada pra falar de ruim dele, né, cara? Lógico que apareceu umas coisas aí, o cara quebrou o ônibus, fez uma coisa, fez outra e se meteu em algumas polêmicas. Olha a cara do maluco. Isso é maluco, né, brother? Esse cara é de doido, né? Mas ele fala as coisas e faz, né, brother? Naquela luta com o José Aldo... É. O que você achou daquela luta com o José Aldo? Você achou que... Foi o que ali? Cara, eu achei que ele... Fez o jogo dele, né? Ele tem uma habilidade natural de movimentação diferenciada pro peso na época, né? E eu achei que o José Aldo entrou muito na pilha. O José Aldo... Eu acredito que se o José Aldo não tivesse entrado na pilha ali, o José Aldo poderia ter vencido a luta, cara. Porque aquele golpe ali... Aquele golpe foi meio fator sorte, não foi um fator meio sorte? Ele veio de lá, veio de cá? Não foi um golpe de sorte, né? Cara, o José Aldo tava muito afim de sair na mão com o cara, né? De lutar... De brigar. De brigar, né? E aí acabou deixando assim o jogo dele... Você não conseguiu ver o jogo do José Aldo, né? Porra! Porque ali... Cara, é um golpe que entrou, né, cara? E foi uma frustração ali, né? Você conversou com o José Aldo depois dessa luta? Não, cara, eu não conversei com ele. Você é amigo dele? Você tem convivência com ele? Eu tenho uma relação muito boa com o José. Eu acredito muito que se tivesse tido a revanche, o Zé Aldo iria ganhar dele. Eu também acredito. Eu sempre acreditei muito no Zé Aldo. É, mas aí você tem ali algumas... Olha lá, aí ele tava desmaiado já, o Zé Aldo. Ele caiu, foi um golpe de encontro. Onde o Zé Aldo veio pra dar o soco dele, ele veio pra dar o soco dele, só que o soco dele pegou em cheiro, o Zé Aldo. É, ele tem um... O jogo de entrada e saída do Conor, né? Assim, é muito bom, né? O jogo dele de entrada e saída, ele tem um boxe bom. Tanto é que ele... Pô, apesar de o Mayweather não ter colocado 100%, ter colocado, acho que, 1% do boxe dele, mas ele fez uma luta de boxe com o Floyd Mayweather, né, cara? Então, assim, não dá pra dizer que ele não tem o boxe bom pro MMA, né? Ele tem um boxe muito bom. E ali na saída, ele canhoto, complicou, mas eu acho que se tivesse tido uma revanche, o Zé Aldo ia ganhar dele. Agora, qual foi a luta mais fácil pra você? Você, de repente, achou que poderia ser difícil, mas foi tão fácil. Porque eu vi umas lutas tuas, eu não me lembro o nome dele. Eu vi uma luta tua, que parecia que você tava brincando com o cara. O cara fez assim, você tirou daqui, a defesa que você tirou de lá, que você só fez assim, no queixo dele. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome desse cara? Fort Griffin? Porra, ele seria. E esse cara era brabo demais, meu irmão. Esse cara saiu correndo com vergonha, ele não ficou nem pra levantar a mão, não teve essa cena? É. O que que aconteceu ali, bicho? Cara, eu não entendi, na verdade, né? Na época, eu não entendo inglês, eu não falo inglês muito bem. Mas na época, eu não falava nada. Tenta achar a foto dele. A foto dele do... E... É. É, e aí eu não entendi também porque que ele saiu, cara. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Foi um jogo de vergonha, bicho. Ele ficou tão envergonhado que você fez com ele que você, porra, você realmente fez... Você tirou pra ele de pra nada. Ele foi te dar um soco, você brincou, tirou pra cá, tirou pra lá, fez assim no queixo dele. Pum! Aí ele caiu. Não foi isso, bicho? Não foi uma coisa... Foi o... Acho que a sua vitória foi... Essa vitória foi a vitória mais assim que as pessoas falam assim, porra, tu brincou. E o cara era brabo mesmo. O cara era um campeão, o cara era, porra, não era qualquer cara. É. O que aconteceu naquela luta ali? Alguns fatores, né, Sérgio? Eu era da categoria de baixo, subi pra lutar com ele, né? Então, o reflexo também, nessa época, eu tinha um reflexo melhor do que da maioria dos atletos, né? Um reflexo de resposta, né? E eu tava num giro completamente diferente, né, cara? Então, assim, eu conseguia ver todos os movimentos dele antecipadamente, né? Então, eu acho que... Você estuda sempre... Que nem você estudou o Vitor Belfort, você estuda todos os seus lutadores, estuda todos quando você vai lutar, porra, você estuda... Todos. Caramba, bicho, tu é aplicado mesmo, você fica ali vendo o movimento, o fórum como o homem... Pô, Sérgio, é o meu que tá na reta ali, né, cara? É, não, eu sei, pô. Tem que estudar, né, cara? Não vai dar a mão ali, né, pô? É, 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 é assim, ó, eu costumo fazer essa, essa analogia, né? Vai fazer uma operação. É, vamos botar aí grupo de operações especiais, o cara vai fazer uma operação, o cara passa uma semana estudando o que ele vai fazer, né, cara? Porra, o que nós vamos fazer? Vamos estourar o cativeiro? Então, tá, quantos cômodos tem? Que quantas portas e tal? Então, vamos fazer essa entrada mil vezes. Claro. Então, é estudo, né, cara? É. É estudo. Olha lá, esse cara, ele caiu que nem uma banana, bicho. E esse cara é um puta cara bravo, um cara, porra, o cara é foda, o cara é um puta de lutador, só que tu tirou ele pra nada, né, bicho? Você, porra, o cara saiu até correndo, ele não ficou nem na final pra levantar o braço, ele saiu correndo de vergonha. Foi uma coisa meio... Não te falaram isso, que o cara saiu correndo, ele nem ficou pra... pra abraçar aquele negócio que... Serginho, eu vi ele correndo, mas eu não entendi, cara. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, foi de vergonha, bicho, porque, porra, foi um lokaute muito humilhante pra ele, no caso, né? Você brincou com ele e vez, pô, ele caiu. E um cara desse, ele, de repente, deu uma surtada, né, bicho? Qual foi a luta mais fácil pra tu? Que você, de repente, nem imaginava que ia ser fácil, mas, de repente, foi fácil. Uma luta... fácil? Eu acho que foi minha luta no UFC Fight Night com... Como que é o nome do cara que eu segurei a perna dele? Eu sou... James Irving. James Irving. Eu acho que essa foi a única luta que eu posso dizer, assim, que foi fácil, assim. Por que foi fácil? Acabou rápido? Assim, acabou muito rápido e eu não esperava, né? Porque foi... Eu acho que tinha sido a primeira vez que eu tava lutando na categoria de cima, de 9-3. E aí, cara, assim, o cara fez um... Não sei... Não dá pra dizer que foi um erro, mas é um movimento que a gente treina no Muay Thai no início, né? De faixa branca, assim, né? Do grau branco, você começa a treinar esse movimento. O cara chuta, você segura a perna e dá o soco. O cara chuta, segura a perna e dá o soco. Então, era um movimento, assim, que eu não esperava que ele ia fazer. Não imaginava que ele ia fazer. Eu falei, cara, o cara fez aquilo e aí foi extintivo. Ele chutou, eu segurei. Falei, nossa, realmente ele fez isso. E aí, pegou um soco, ele caiu e aí eu desferi mais alguns golpes e acabou a luta ali. Foi bem rápido, assim. E é mais difícil? Cara, mais difícil. Ó, meu primeiro título mundial, que foi com o Rato Sakurai e o Chelsone, cara. O Chelsone, você, então, considera que foi uma luta muito difícil pra você? Foi uma luta difícil. E Dan Henderson também. Muito difícil por quê? Porque você não tava preparado? Não, eu tava preparado. Então você foi surpreendido. Eu tava preparado, mas com... Você fala a primeira luta, né? A primeira luta com o Chelsone, eu tava com a costela quebrada, trincada. E aí começou a luta, eu tomei uma bomba e aí eu fiquei grogue o final do round todo. Não conseguia... Eu tava vendo três Chels ali na minha frente. E... Bota a foto dele aí, ó. Bota a foto do... O que ele tá falando aí, ó. E aí, a minha luta com o Hayato foi uma luta muito difícil pra mim, porque eu era a primeira vez que eu tava lutando pelo título mundial e o Hayato Sakurai é um judoka excepcional, né, cara? E assim, o cara me... Pô, me jogou de cabeça uma vez, sinistro, assim. Me levantou no último andar e me jogou. E... Era... Eu era a zebra, né? Com... Com... Eu esqueço de falar o nome dele, que você veio lá no Armilok no final, como é o nome dele? O... Tchel. O Tchel. Você chama de Tchel, né? O... Como é que foi a luta? Relata a luta. Você... Você teve cinco rounds e você, porra... No final, aquele... Porra, o Jiu-Jitsu salva foi uma coisa... É. Da onde você tirou aquela carta da cartola? Como é que foi aquilo aí? Você... Você achou que podia acontecer aquilo? Você tava, porra... Perderam todos os assaltos? A gente treinou muito o triângulo. Eu treinei muito. Porque não tinha muito que eu podia fazer. Não podia treinar muito em pé, não podia treinar muito outras posições de Jiu-Jitsu, não podia treinar defesa de queda por causa da costela. Aí o mestre Ramon falou, olha, cara, ele vai te derrubar, então... E por que que tu lutou? Tu não podia dizer que... É porque tava tão... Não, eu... Assim, o médico falou, ó, não dá pra você lutar. Esquece, você não vai lutar. E aí eu falei, tá, tá bom, entrei no carro, beleza, e... Pô, cara, tá tudo bem, cara, não se preocupe, o melhor é você ficar 100%, cara. Falei, tá, tá bom, eu vou lutar, cara. Pô, cara, é como assim... Mas é porque... Você foi lutar por causa das provocações, porque tinha virado uma coisa pessoal? Não, eu fui lutar porque eu... Maluquice, cara. Porque essa luta foi uma luta que ferveu a... Maluquice, cara. Esse maluco aí, ele tava muito maluco na época lá, te xingando pra cacete, falou pra caramba, mas virou uma coisa meio... Meio porra. Tanto que, porra, você tava perdendo, e a gente tava se tirando... Pô, eu falei, caramba, bicho. O cara falou, 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 falou e tá fazendo. E você tirou aquela... É assim, cara, só os loucos entendem, cara. Só quem é maluco vai entender. Eu... Cara, eu sou... Eu posso dizer que eu sou meio maluco. E aí eu falei, cara, quer saber? Se for pra acontecer alguma coisa, que aconteça na luta, meu irmão. Entendeu? E fui... E foi, cara. E porra, tu meteu a cara e porra... Não deveria, né, cara? Porque eu tava com a célula trincada, podia quebrar ali, perfurar o pulmão e tal. Mas eu não tava pensando nisso. Tava pensando em ir lá e lutar, né? E eu tinha prometido pro Minotauro que eu ia finalizar ele, né? Então... Tu prometeu pro Minotauro que ia finalizar ele? É. Eu falei, mestre, eu vou pegar ele, eu vou finalizar ele, cara. Aí o Minotauro, não, tá maluco, bate nele, bate nele, nocautei, ele tá bom. Falei, não, mestre. Não, 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 cara. E como tava a sua cabeça no último round que você tava apanhando, 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 apanhando e de onde surgiu aquilo ali? Cara, vou pegar, vou pegar, vou cair no chão, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar e o Ramon falando, escala a perna, escala a perna, vai, escala a perna, empurra o braço, escala a perna. E eu tava tentando, eu vinha de um round pro outro e falava, mestre, eu tô tentando, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo. Os lados, eu, antes da última posição, eu tentei atacar a perna dele, tentei atacar o pé, não consegui, foi pro lado da minha costela, não consegui, e aí caiu nessa posição, consegui desferir um soco nele, que ele ficou grogue. E aí eu lacei a perna. Quando eu lacei a perna, ele sentou, ele sentou, mas o braço ficou esticado. Eu falei, pô, cara, vou atacar o braço. E ele não bateu, o triângulo tava encaixado, mas ele não bateu no triângulo, ele bateu no braço. No braço, e ele bateu assim, pouquinho, depois disse que não bateu, ficou aquele negócio, disse que não bateu, não bateu, 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 e bateu, né, porra? É, ainda bem que tinha o VAR, né, pra mostrar. Tudo televisionário. Ainda bem que tinha o VAR ali, cara. Tu deve ter sentido um alívio, né, bicho, assim, porra, porque aquilo foi uma luta que você apanhou, 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 e no final ganhou, você falou, pô, você não acredita que eu ganhei. Serginho, acho que tudo tem um porquê, né, cara? Eu, assim, eu tinha feito essa promessa pro Minotaro, eu falei, ó, cara, ele podia ter falado, falado qualquer merda, mas ele fez duas coisas que ele não devia ter feito, falar da tua faixa preta e falar da minha mulher. Cara, eu vou pegar ele, eu vou finalizar ele. O que ele falou da tua mulher? Ah, ele falou, não, pô, eu vou entrar na casa do Anderson Silva, eu vou dar um tapa na bunda da mulher dele e vou fazer ela cozinhar um bife pra mim, mal passado. Ah, ele não falou isso? Falou, falou, falou. É, cara, ele tava vendendo o peixe dele, né, cara? Pô, mas ele vendeu o peixe errado. Pô, mas aí também já é ofensa demais. Tanto é que ele vendeu errado que ele foi finalizado, né? Porra, graças a Deus, é meu irmão, porque porra dele. Foi mais uma briga e não uma luta, né? Foi mais uma. Não, essa foi uma luta, cara, essa foi... Porque o pessoal odiava ele, bicho, porra, o pessoal odiava ele, tanto que o Vanderlei Silva, porra, daquele programa que tem lá do... Aquele programa que tem, o Vanderlei Silva era o chefe, ele... O Ultimate Fighter. Pô, ele saiu da porrada com o cara, meu irmão. Como é que é o... Por exemplo, vocês são da Shooter Box, vocês eram da Shooter Box, todo mundo junto com você. Eu treinei na Shooter Box durante muitos anos, né? Vocês eram muito unidos, vocês são amigos ainda. Como é que é essa história? Cara, eu assim, eu... Eu tenho... Conheço todo mundo e tal, dessa da minha época, assim, mas não tenho amizade com ninguém lá, não, cara. Os meus amigos que saíram de lá junto comigo são meus amigos, que é o Vidal e Jael, que a gente abriu nossas academias juntos, a gente é sócio e tal, mas o resto do pessoal, assim, eu cumprimento, não tenho nada contra, mas não tenho nenhuma relação, não, cara. Mas vocês se criaram ali juntos, vocês faziam tudo juntos, você... Cara, eu... São gerações, né? Essa equipe é foda, é o Anderson, é o Shogun, é o Evanderlei, é o Pelé, é porra... Vocês eram um time, eu falei, porra, meu irmão. Eram gerações, né, cara? Teve as gerações antes da minha ali que foram grandes lutadores, teve a geração de outros caras que fizeram o nome da Academia Chutebox, a Academia Chutebox sempre foi uma academia de caras... cara bom de Muay Thai, e eu tive a sorte de treinar lá, né, cara? Porque, assim, eu tinha... Era muito técnico, tinha muita técnica, mas não tinha a agressividade que a Chutebox tinha, né? E quando eu fui pra lá, eu aprendi isso, a usar toda a minha técnica, a minha habilidade, com a agressividade que a academia tinha, né, cara? Que, assim, todos os caras de lá eram... Os caras realmente são sinistros. Era Shogun, não era? Shogun, Ninja, Pelé... Shogun é uma outra geração, né? Mas, assim, a geração... Antes da minha era... Nilson... Vanderlei Silva? Tinha... O Nilson, acho que é... O Nilson ainda é um pouco antes da minha geração, mas tinha o Nilson, tinha o Pica-Pau, tinha muitos caras, né? Aí, a galera que ainda... A gente... Ainda ficou junto muito tempo na mesma geração, eu, o Nilson, o Pica-Pau, o Ninja, Shogun, Pelé, Vanderlei... Quem era o melhor dessa turma aí, da sua opinião? Quem era o Pica das Galáxias? Cara, eu acho que o melhor da academia de futebol, que sempre foi o Rafael. O Rafael Cordeiro sempre foi o melhor, o mais técnico, mais... Ele sempre foi o melhor. Acho que de todos... Mas ele virou treinador, né? É, depois de muito tempo, ele virou treinador, e ele que treinava toda a equipe, né? Ele e o mestre Rudimar treinaram toda a equipe. E como lutador, quem que era o melhor dessa turma toda, dessa... Esse time aí era um time foda, né, velho? Então, como lutador, acho que o Rafael foi o melhor, assim. Ah, é? Assim, tecnicamente falando, o Rafael foi o melhor. E aí, de Vanderlei, sem dúvida, né? O Pelé foi um grande lutador também. O Nilson é um cara que, assim, tinha uma técnica diferenciada, que era um cara muito bom também, o Nilson. Cara, tinha muitos caras bons lá, cara. Tinha... Porra, não... Você pode se dizer que... Uma vez o Joinha falou pra mim assim, sobre o domingo do Joinha. Aí, a gente tava na academia lá e tal, aí o Joinha falou assim, cara, vocês querem botar fulano pra lutar com cicrano? Beltrano pra lutar com... Blá, blá, blá. Que é o pessoal da chutebox? Meu irmão, vocês têm que ver os treinos dos caras. Os caras acordam cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, e é treina, 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 para, bebe água, pá, 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 treina, 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 treina. Vocês ficam aqui de, porra, de treininho, de... Ah, vou treinar só quatro horas e tal, esquece. Vocês vão apanhar dos caras. Ele falou isso lá pra gente lá. É, cara... Aí eu falei, porra, os caras são assim mesmo. Ele falou assim, meu irmão, é tudo assim. É de manhã, intervalo, vai de tarde, vai de noite, vai pro meu irmão. Ele falou que era uma coisa... É. Que a chutebox era uma coisa... E realmente mostrou que era mesmo... Dali saíram grandes campeões e tal. É, todos os grandes campeões de Curitiba, né, que saíram de Curitiba pro mundo, saíram da Academia Chutebox, né, cara? Da Academia Chutebox não tem... É muito difícil você dizer um... Ah, esse cara era ruim. Ah, esse cara era mais ou menos. O mais ou menos era... Ótimo. Era... É. É por quê? Porque isso é verdade. A gente treinava o mesmo... Cara, a gente treinava muito, cara. O mestre Rodimar, ele sempre foi muito... Ele sempre foi muito rígido com o treino, né? Então, assim... Não tinha... É, não tinha... Não tinha... Cara, assim... Aqui no Rio de Janeiro, vamos supor, vou fazer uma analogia de novo. É... Hoje em dia você tem outras... Outras... Outros nomes e tal, mas... Vou te dar um... Vou fazer uma analogia aqui fácil. Pô, é... O Bop. Chutebox. Dentro... Dentro da luta, é isso aí. É isso aí. Se fosse o Bop da... O Bop... É, isso aí, cara. Dentro da luta, Chutebox. Na minha época era isso. Eu fiz um show uma vez pro Bop. Fui lá fazer um show lá pro Bop. Até os caras perguntaram, pô, pro meu filho, pô... Quanto que é o show? Aí o Serginho deu o preço lá. Pô, mas tudo isso... Aí o Serginho falou, pô, vai fazer um show no Bop. Falei, e aí? De graça, né? Faz de graça. Eu cobri. Falei, não, não cobra nada. Faz de graça. Faz de graça. Faz de graça. O Bop é o Bop. Aí eu fui lá, fiz o show, fez de graça lá no Bop. E aí o casal me falou, ó, tá vendo? Ó, tem 150 pessoas aqui. Só dois passaram no exame do Bop. Porque a gente viu aquele filme do Tropa de Elite, a gente acha que aquilo era mentira. Porra nenhuma, meu irmão. É. O teste lá pra entrar no negócio é coisa de maluco. Ele falou assim, ó, tinha 140 e poucas pessoas, só dois, que passaram esse aqui e esse aqui. E mostrou lá. Falei, pô, esse cara deve ser ninja do ninja do ninja. Deve fazer coisa que... É, cara, a gente, a Shooter Box era mais ou menos isso aí. Então, quando pensar em Shooter Box dessa geração aí, cara, dessa geração pra trás, é exatamente isso. Foda, né, bicho? O cara aqui, o Raul Policarpo, tá perguntando ali o que ele acha do Crocope. Ah, pô, Crocope não tem nem o que falar, né, cara? Crocope, pô... Aquele pontapé que ele dava, né? O cara mutante, cara. Mutante. Pô, e o Wanderlei fez uma luta duríssima com ele, cara. Quem ganhou, foi o Crocope ou o Wanderlei? Crocope ganhou. Ganhou do Wanderlei? Crocope ganhou. Wanderlei é aquele, como é que fala, é cachorro louco, né, meu irmão? Ele vai pra cima... Cara, assim... Cara, Wanderlei é sinistro, cara. Cara, casca grossa mesmo. Se você tivesse que falar, é... Quem são os oito melhores do Brasil, na tua opinião? Oito? É, os oito, que foram e que são melhores do Brasil. Pode falar do passado, pode misturar. Tá, os oito melhores, tá? Vamos lá. Os oito melhores do Brasil em todos os tempos. Na lista de Anderson Silva. O espalha. Vamos ver, hein, bicho. Cara de risca. Opa, oito, cara, é bastante gente pra votar. Não, não é difícil, cara. Vamos ver quem vai ganhar essa medalha, meu irmão. Difícil, tá bom? Quem vai ganhar essa medalha no olhar dele, meu irmão. O cara é o cara. Royce Grace. Royce Grace. É, Royce Grace. Royce Grace. Royce Grace. Rickson Grace. O Grice tem lugar sempre lá. Marco Ruas. Marco Ruas. Marco Ruas é diabrado, meu irmão, porra. Fez uma luta com o Peduga, que foi empate no Maracanãzinho. Pedro Rizzo. Pedro Rizzo. Esse também dava uma pernada, né, meu irmão? Porra, desmontava todo mundo só na pernada. Fez o Rizzo. Tem quatro. Cara, tem muito dor. Caramba, tem uns caras aí que... Falta quatro, meu irmão. Falta quatro. Minotauro. 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 Falta três. Porra, cara. Falta três, hein? Não dá pra botar mais, não? Não, só oito. Royce Grace. Rickson Grace. Marcos Ruas. Pedro Rizzo. Minotauro. Falta mais três. Cara, e Belezer. Belezer. Porra, bicho. Belezer. Porra, tu foi longe, hein? Belezer era foda, hein? Falando de todas as gerações. Cara. Royce Grace. Rickson Grace. Marcos Ruas. Pedro Rizzo. Minotauro. Delezer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam dois. Porra, faltam dois. Caramba, cara. Faltam dois, meu irmão. Na lixa de Andressão Silva. Os melhores lutadores do Brasil em todas as gerações. Vanderlei Silva. Vanderlei Silva. Andressão Silva, porra. Podia faltar aqui, porra. Caramba. Caramba. Só mais um. Só tem mais uma. Quem será que vai ter direito a ganhar essa medalha de dinheiro? Quem será? Quem será? Na lista de Anderson Silva, os melhores do Brasil são Royce Grace. Royce Grace. Rickson Grace. Rickson Grace. Marcos Ruas. Marcos Ruas. Pedro Rizzo. Pedro Rizzo. Minotauro. Vitor Rizzo. Del... Vitor Belfort. Vitor Belfort. Porra, meu irmão. Porra aí. Tá vendo como é que é a humildade na parada? É isso aí. Aí, porra. Isso aí é... Vitor Belfort. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Tem muito mais. Mas esses são os oito que você botou aqui. Claro que tem muito mais. Porra. Tem Shogun. Tem, porra... Porra, o... Porra, o nosso Karateca lá, o... O Lioto. O Lioto, porra. Mas os seus oito estão aqui, ó. Então, atenção, atenção. Vocês ganharam a medalha de ouro de Anderson Silva. Se prepare para ganhar. Pô, mas só oito também é difícil, né, cara? Pera, essa aqui, oito é oito. Perguntaram aqui. Vitor Belfort, nada? Na sua opinião, os cinco melhores lutadores do Brasil. Você que é dessa geração. Nosso filhote do Anderson. Anderson Silva, claro. Ah, garoto. Começou bem pra casa. Charles Oliveira. Anderson Silva. Anderson Silva. Anderson Silva. Amanda Nunes. Porra, e Charles Oliveira. Porra. Amanda Nunes. Ah, pô, é isso. A Crisiborgue também. Pô, a Crisiborgue, tá vendo? Pô, a Crisiborgue. É muita gente, cara. É, tem muita gente. Muita gente boa, cara. Mas só falta mais um. Você é só cinco. Você tá começando e tal. E o... Davidson Figueiredo. Davidson Figueiredo. É. Nova geração, né? New generation, Sérgio. Você não conseguiu acompanhar. Nova geração. O novo sempre vem. O que você espera desse moleque, Anderson? Você que, porra, você que é campeão. É o pai do moleque. O moleque tem 25 anos. Tá no boxe, é afiado. Eu vi a luta dele aí, meu irmão. Arrebentou o cara em menos de um minuto. O que você espera desse moleque? Você quer que ele vá pro MMA? Você quer fazer carreira igual a você? Eu quero que ele... Faça o que vai fazer ele feliz, cara. Eu, como pai, eu tô muito realizado com os filhos que eu tenho. E são... Os moleques são do bem. Pô, minhas filhas são... São super do bem. Eu quero que eles façam o que vai fazer eles felizes, cara. E você? O que você espera de você? Pra você... Ele falou que você quer que você seja feliz. Como é que você vai ser feliz? O que você quer fazer? O que está te fazendo feliz? Nesse mundo da luta, eu quero fazer a migração pro MMA. Se Deus quiser, eu consiga fazer grandes lutas. E é isso aí. Eu não quero... Tu quer entrar no MMA? Tu vai entrar no MMA? Eu quero. Eu quero. Mas tem que estar com o jiu-jitsu afiado. Todas as armas bem afiadas, né? Mas eu não quero fazer uma carreira igual a meu pai. Eu não quero quebrar recorde. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero ir lá e fazer o que eu quero fazer. Eu quero... Encontrando que eu esteja feliz ali dentro, é o mais importante pra mim. Vai fazer até onde estiver feliz. E você acha que... Qual é a tua... Onde você é melhor? Onde você se sente mais confortável? Na luta em pé. Desde... Eu luto muay thai com meu pai desde que eu sou pequeno. Então, eu sou mais confortável na luta em pé mesmo. Na luta em pé. Mas tá se especializando em tudo, né? Vamos ver. Quando eu entrar lá dentro, você vai ver. Todo mundo vai ver no que a gente tá fazendo. E teu irmão também é na mesma parada? Também. Gabriel... Teu irmão tem quantos anos? Gabriel tem 26. Grande lutador no boxe também. E você tem 25? 25. E quando vocês eram um garoto? Você apanhava muito dele ou ele apanhava mais? Ainda apanho. Ainda apanha? Apanho dele, apanho do Gabriel. Mas é assim que a gente aprende. Ô Anderson, como você é muito imperativo, você pode ir no banheiro ali um minuto, que eu sei que você quer ir no banheiro. Eu vou, eu vou no banheiro. Gente, já volto, tá? Vou no banheiro. Beto Guimarães tá aqui. Inacreditável ter nosso estúdio. O único lutador que eu acompanhei aqui a minha vida. O dono da produtora tá falando que tá babando contigo aqui. E eu quero aproveitar pra você, olha aí, muitos jogos vão acontecer agora, muitos jogos vão acontecer agora, e eu quero mostrar pra você que está em casa. Ô Carinho, vale com o meu, com o meu salgado ali um minuto ali. Uma empadinha. Vale com o meu empadinha, que ele tava louco pra comer uma empadinha ali. Olha, eu quero apresentar, muita gente me pergunta sobre o Supermarket, Rabelo. Supermarket é um sucesso aqui no Rio de Janeiro, né, bicho? O pessoal tá perguntando assim, o Sérgio Malano, o Supermarket tá no Brasil todo? Não, é só aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dominou o Rio de Janeiro. Tá dominado. É uma coisa impressionante. Pra onde você olha pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Tem o Supermarket. Tem o na Avenida das Américas que chama-se o Supermarket... É, Blue, 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 Azul, Blue. É o condomínio chamado Blue, e aí em frente a esse condomínio. Esse Supermarket que abriu aqui agora na Avenida das Américas... É, o Blue. Chegando ali pro recreio, né? É, em frente ao condomínio Blue. Em frente ao condomínio Blue. É uma coisa assim de louco. Parece assim um shopping. É. Parece um shopping que tem tudo dentro do Supermarket. É mega. Você se sente em Miami. É verdade. Só que o preço continua sendo o mesmo. É. O preço continua sendo o mesmo, que é o preço... O atendimento. Por isso que o Supermarket se destaca. Sim. O Supermarket tem todo o Rio de Janeiro. Cada lugar que você... Por exemplo, em São Corrado tem dois maravilhosos. Porra, ali mesmo, ali, onde eu tô, ele tem três ali, um atrás do outro também. Porra, eles estão a qualquer lugar. Agora, por que que o Supermarket faz sucesso? Por quê? Vamos lá. Por quê? Eu vou te falar. Eu conheço a família do Supermarket. Eu sei a preocupação que eles têm com a qualidade. É impressionante. Tem uma preocupação com a qualidade. Com os produtos, né? O preço sempre é muito justo, porque eles se põem no lugar da família fazendo compra. Sim. Eu tava conversando com os caras do Supermarket. A família Supermarket. Eles falam, Serginho, aqui a gente faz o que é justo. Porque a gente se põe no lugar do cliente. Então, o Supermarket só faz sucesso porque os preços são justos, porque tem muita qualidade. Eles se preocupam muito com a qualidade do produto e o atendimento. O atendimento tem que ser muito... Sabe como é que você tem que se sentir confortável fazendo compra? Então, procura o Supermarket perto da sua casa. Ó. E agora é a época de carnaval. É o Supercarnaval Supermarket. É o bloco do preço baixo. É, meu Globo. Você tem que ver aqui. Bloco do preço baixo. Meu Globo. Baixa aí esse aplicativo aí, Superclube Supermarket. Muitas ofertas. Faz o seu cadastro. Dá o seu CPF lá no caixa e desfrute desse aqui. É Supercarnaval Supermarket. Você vai saber de todas as promoções as melhores possuições. Porque Supermarket... É preço. É perto. É Supermarket. É o que é preço. Atenção, atenção, atenção. Muita gente tá perguntando como é que vocês... Compostas esse final de semana. Esse final de semana é carnaval. É carnaval. Vê que a feminista tá jogando. A feminista jogou? Ó. O que que houve? O que que foi? Sobre essa ação. Hã? Vão ter lutas que você também pode fazer a sua fezinha na BatPix.io. É isso, rapaz. Muitas lutas. Você sabe que... Olha só. Sabe que o amigo meu ganhou um Didi forte nas lutas. Ah, é? É, meu irmão. Ganhou um Didi forte nas lutas. Tem tudo, né, rapaz? Dá pra postar em tudo, porque BatPix.io é saque rápido de Pix na hora. Vai na saizinha. É a melhor do Brasil. Ó, BatPix.io não é só futebol, não. É basquete, é luta. O que que vai rolar aqui nas lutas? Aqui tem um monte de luta aqui, Sérgio. Diz aí. Com as suas lutas. Com as suas lutas. Aqui, ó. Começa. Diz aí, glu-glu. Diz aí, glu-glu. Você consegue ver aí, bacana. Diz aí, glu-glu. Ei, essa aqui. Quer que eu veja? Fala pra mim, fala pra mim, que eu não tô enxergando. Falo sim. Fala pra mim nas suas lutas. Aqui, primeiro, vai ser... Presença de Dani Borges hoje, Dani Borges. Sama Pets contra Mohamed Yones Rabat. Peraí, peraí. Não? A luta principal. Aqui em cima, o Jonathan Haggard e Felipe Lobo. Jonathan Haggard e Felipe Lobo. Jonathan Haggard e Felipe Lobo. Eu acho, eu acho, eu conheço o Felipe Lobo. Então, e aí, o que você acha? Eu acho que o Felipe Lobo vai levar. Então, é o Felipe Lobo. Porque ele vai chegar na hora e vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Uh! Uh! Batpix.io! Faz uma fezinha do Felipe Lobo lá na Batpix.io. Vai na fezinha, meu glu-glu. Vai na fezinha. Porque ele vai derrubar esse grego. Ele vai derrubar esse grego. Qual é a outra luta, meu glu-glu? Tem um monte de lutas, Sérgio. Porque tem muita luta. Então, a dica que a gente dá pra vocês, ó. É isso aí. Que essa é a principal. Batpix.io. Vai nas lutas que você, de repente, vai ganhar o Dindy. No futebol, é saque rápido e Pix na hora. A Batpix, mostra o comercial aqui, por favor. Mostra aquele comercial bonito com aquele galão. Mostra o comercial bacana aqui. Mostra o comercial bacana. Mostra aí. E aí, e aí, e aí? Ha! Ha! Qual o papo reto com o Sérgio? Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, glu-glu? Ha! Serginho. Batpix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu. E aí, e aí? Batpix? E aí, e aí? E aí, e aí? Ha! Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na Batpix? Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. É a fezinha, vai nascer, meu glu-glu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Batpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Batpix. Batpix. Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. Batpix. E aí, e aí? Só na jogadinha. Deixa de mim mix, vai pra Batpix. Batpix, Batpix. Corre pra Batpix. Faz e aí é na Batpix. Faz grubu na Batpix. Batpix, só a original. Batpix. Ha! Aê, Batpix. Aê, Batpix. Aê, Batpix.io. E quero falar uma coisa pra vocês, ó. A Batpix.io tem um diferencial, bicho. É uma plataforma muito séria, muito séria. Não tem caô, não tem glu-glu-glu, e aí é, bibi, bubu, bubu, saltinho-fumbo. Não tem nada disso. É uma plataforma muito séria. Agora, aposte com responsabilidade e aposte acima de 18 anos. Ela é muito séria. É saque rápido e pix na hora. Exatamente. Vai na fézinha, vai na fézinha, que a sua hora vai chegar. Olha, jogaram na Batpix. Cinco reais. Eu sei. Jogou cinco reais. Jogou em oito jogos. Dois gols no primeiro tempo e dois gols no segundo tempo. Quanto o cara ganhou, Sérgio? Ganhou um milhão e trezentos mil reais. Meu Deus. Olha só, rapaz, é. Eu vou cinco reais. Só ganha quem joga. Foi na fézinha. Mas porque a Batpix.io, ela é muito séria. Então, se você quer fazer uma apostinha, vai com responsabilidade. Sim. Batpix.io é muito séria. Ela realmente é saque rápido e pix. Ganhou, levou. Batpix.io. Ô, Rabelo. Oi. Eu vou... O Beto tá aqui, cara. O Beto Guimarães tá aqui, ó. Eu vou fazer um show. Eu vou fazer um show dia 11 de maio. Um dia 11 de maio. Do antigo Tom Brasil, que agora é o... Lá em São Paulo. Eu conheço lá, sim. O Jota Clash esteve lá, o Roupa Nova. Sim, Tom Brasil. Vai ser o show do Certo. Já fiz lá. Porque eu fiz... Agora tem outro nome. Agora é outro nome aqui, ó. Quer ver o nome que tem? O nome é? Não é mais Tom Brasil? Não é, não. É o antigo Tom Brasil. É o antigo Tom Brasil. Só que tem outro nome. É, eu fiz show lá já com a Marília Perra, muito tempo atrás. É, tem outro nome. Mas era o Tom Brasil ainda. É o Tom Marini? Hein? É o Tom Marini? Ah, o Tom Marini. É, o Tom Marini. Ah, o Tom Marini. Tom Marini. Eu vou fazer um show lá, que vai ser um show do século. Quando eu fiz esse show aqui no Quaristês, tem 10 mil pessoas. Sim, vai ser aquele o mesmo show. O pessoal procurou a gente pra fazer um show lá. Então nós vamos fazer dia 11 de maio. Nossa turnê agora deu início, né? Pô, que maravilha. Vamos fazer um show lá no dia 11 de maio. Já tá marcado. E 16 de maio vai ser o lançamento do filme Malandro, o Errado que Deu Certo. Isso aí vai ter tudo coladinho, hein, cara? Se prepare, porque dia 16 de maio, Malandro, o Errado que Deu Certo. O Eleco maravilhoso, que eu convidei o Eleco, nós convidamos o Eleco, é pela Melodrama. A direção é de Marco Antônio de Carvalho, nosso grande diretor, que tá sendo chamado pra tudo que é filme, o Marco Antônio. Você filmou, você faz parte, né? Sim, sim. Ele é um cara muito, né? Muito gente boa. Muito profissional. É. Meu irmão. Sabe o que tá fazendo, né? A equipe foi maravilhosa. A equipe da Melodrama foi maravilhosa. A distribuidora é a Downtown. Downtown. Nosso querido Bruno. Olha só. Vai ser um show. Dia 16 de maio estaremos no cinema. E você não pode perder. E segunda-feira, dia 19, eu tô lá no Ratinho, voltando. Ah, vai voltar agora? Vai voltar agora. Vai tudo, meu querido Ratinho. Que bom. O Ratinho só quer pescar, né, bicho? É, né? Fica pescando. Ah, tá lá. A vida ganha, né? Pescando. Aí falou, dia 19, voltaremos. Acabou a pescaria. Ah, tá certo. Aí, aí, aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O Beto Guimarães, ele tá aqui, cara, assistindo. Ele tá aqui, mandando mensagem. Eu quero avisar pra você que tá nos vendo agora. Muita gente fala assim, puxa, eu queria tanto fazer um podcast. Vem pra cá. Vem pra cá, porque essa produtora é maravilhosa. Olha quantas câmeras, Rabelo, tem aqui. São muitas, né, cara? Quantas câmeras tem aqui. Até de cima. Olha só, um cabalinho maravilhoso. Todo mundo fica. Essa molecada que trabalha aqui, é uma molecada esperta. Muito bacana. Inteligente. Realmente. É um astral maravilhoso. Sim. Aqui, AGR Podcast Studios. Sim. Vai fazer a sua vida ficar mais colorida com o seu podcast. Isso. Porque o Beto Guimarães tá sempre de braços abertos. E ele tá aqui no chat hoje. Ele tá aqui falando que tá triste de não estar aqui hoje pro Brasil. Um beijo pra ele, pra todo mundo. O Anderson sempre. O Beto é demais. E quem tá também mandando um alô especial aqui, adorando a entrevista, é a nossa querida graça da Carciste. A Carciste é a maior empresa da América Latina. Que bom. De proteção veicular. Olha o que aconteceu outro dia. Um amigo nosso, a gente tava jantando com um amigo, uma amiga e tal. Vai ser um casado. Acabou que ele se levantou na mesa, bicho, foi embora. Eu falei, pô, o que que tá acontecendo? Ele tá nervoso. Ele tá muito nervoso porque roubaram o carro dele. Ele tá pagando o boleto. A quarta prestação e ainda tem mais 32 prestações. Aí eu falei, pô, meu irmão, ele tá zoado. O que que acontece? Se você não tem uma proteção veicular como o Carciste, porque o Carciste é 95% de recuperação. O Carciste já existe há mais de 20 e poucos anos a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Se você não tem o Carciste, o que que acontece? Você fica pagando o boleto pro ladrão. Então, isso faz com que a sua cabeça comece a ficar pirada, você comece a ficar um cara amargo, como aconteceu com o meu amigo, que abandonou a gente no meio do jantar. E eu perguntei pra ela, o que que aconteceu? Ah, porque ele tá pagando o boleto. Então, meu amigo, seja esperto. Seja esperto. Antes que aconteça isso com você, com a tua família, com a tua cabeça, seja esperto. Tenha Carciste no seu carro, na sua moto, porque Carciste recupera. Carciste é a maior empresa da América Latina. Gluglu, iaia, iaia, gluglu. Cadê os padres que tá comendo? Porra, o minuto que eu falei pra ele ali comer o negócio, o cara tá comendo tudo ali, tomando água de coco, tudo mais. O Rabelo, que matéria maravilhosa. Ah, é? E nós queremos agradecer. Cara incrível. Nós ganhamos aqui, nós estamos entre os 20 melhores podcasts. É o quê? É, claro. Nós estamos aqui entre os 20 melhores podcasts do Brasil. É. Pelo Ibeste. O Ibeste é o Oscar da internet. O Ibeste é o Oscar da internet. Nós ganhamos, foram 15 milhões de votação. Estamos aí nas cabeças. Chega pra cá, chega pra cá, lutador. Senta aqui porque a câmera tá aí, rapaz. Chega lá, lutador. Se não te senta a porrada, hein, pô. Você e o teu pai. Bate todo mundo aqui, hein. Fica de gracinha comigo. Que breve estaremos no SBT. Que breve estaremos no SBT. Também nas noites. Você vai estar dois dias no SBT. Você vai estar no Radinho. Ainda vamos estar com o Papagaio. Eu acho que vai ser quinta-feira. É, eu acho que dia 26, né. A partir do dia 26, é isso, Silas? Como é que tá isso aí? Desse mês, né. Hein? Hein? É, aparentemente dia 26. Aparentemente estaremos no SBT a partir do dia 26. Vai ser mó barato. Nossa, esse vai ser, mano. O Anderson, o Anderson, você autoriza a nossa entrevista a passar lá no SBT, tranquilo? Hein? Fala aqui no microfone aqui, pô. Aqui, ó. Você autoriza aqui, ó. Aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Close nele. Você autoriza a nossa entrevista que a gente bateu um papo aqui passado no SBT? Ó, lógico, Serginho. Inclusive, se você quiser me arrumar emprego lá com o Silvio, eu tô dentro. Aí, família Bravanel. Aí, o Anderson Silva. Pode ser o galã da novela, porra. Ô, seu Silvio. Eu tô aí, tá? Se quiser me chamar pra trabalhar no SBT, eu vou, tá? Lá tem muita novela. Tu virou ator agora, meu irmão? De repente, o protagonista da novela lá, mano. Ué, vai que cola. Ô, Anderson, nós estamos terminando aqui. Nós ficamos aqui, porra, meu irmão. A gente te maltratou hoje aqui. Ficamos aqui umas três horas, bababá, 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 bababá. E diz uma coisa, pra gente finalizar. É... Quem que é o Anderson Silva, bicho? Quem que é o Anderson Silva, hoje? Quem que é o Anderson Silva? Cara, Anderson Silva por Anderson Silva. O Anderson Silva é... Um pai falho, com todos os defeitos e todas as falhas. O Anderson Silva é amigo dos amigos verdadeiros. O Anderson Silva é um filho que tenta fazer o seu melhor possível. E o Anderson Silva é um cara que tem os seus erros e tem os seus acertos e tem as suas frustrações, seus medos. Esse é o Anderson Silva. O Anderson Silva. O Anderson, a gente tem que fazer essa pergunta aqui, às vezes, para os convidados. Se você tivesse oportunidade de entrar num quarto e se ver diante de Deus e você pudesse fazer somente uma pergunta para ele, somente uma pergunta. Você entrou na sala e se viu diante de Deus, qual seria a pergunta que você faria para ele? A pergunta que eu faria para Deus? Somente uma pergunta. Somente uma pergunta. É difícil. Difícil? É difícil. Essa pergunta é muito difícil. As pessoas ficam, às vezes, pensando, porque somente... Pensa tomando na... Somente... Somente uma pergunta. Você abriu a porta, você se viu diante de Deus e ele falou, filho, faça a sua pergunta. Uma pergunta. Difícil. Mas você não deixaria de perguntar. Você teria a chance de fazer uma pergunta para Deus. Uma pergunta para Deus. Caramba. Na cidade de frente com ele. Anderson. Só pode uma pergunta. O que você quer saber, Anderson? Uma pergunta só. É difícil. É difícil. Ah, Spider. Pergunte para mim. Deus. Oi. Por que as guerras... Boa. Boa pergunta. Boa pergunta. Meu Deus. Meu Deus. É... O ser humano deixou de ser humano, né, bicho? A gente está vivendo um momento que... É. Inacreditável, né? Que... Cara... O louco é que são as guerras serem santas, né? Geralmente por causa de religião, por causa de ideologias, de deuses diferentes... Mas a sua pergunta foi muito boa. Muito boa. Muito boa. A sua pergunta foi muito boa. Também achei. E com certeza todo mundo gostaria de entender a resposta que ele daria. É lógico que a gente, assim, a gente sabe o porquê, mas eu perguntaria a Deus porque eu acho que ele poderia dar a resposta a qual a gente não tem a menor ideia da realidade que talvez Deus enxergue na visão dele para com a gente como humano, né? O motivo, né? Que seria... É. É que a gente não entende, mas a gente não vai entender nunca, né? É. Porque, cara, assim... Uma fonte de... A gente tem tanta coisa. O ser humano, o homem, né? Ele consegue construir tantas coisas, né? Tanta tecnologia, tanta coisa e ele usa... Eu ouvi uma coisa muito interessante, cara. E me trouxe várias reflexões sobre esse aspecto, né? O rato, se ele tivesse a capacidade de raciocinar, ele não construiria a ratoeira. Mas o homem, com toda a capacidade de raciocínio, ele construiu a bomba atômica. É. É verdade. É verdade, né? É, é. É muito louco, né? É. É muito louco. E o pior é que ainda jogam um em cima do outro, né? Ainda jogam... Se construísse só, beleza. Mas não. Construiu só e joga em cima um do outro. Anderson Silva. É, cara. Que incrível. Que papo. Que barato, cara. Que prazer, né? Ô, ô, ô... Anderson. Anderson, se você tivesse que fazer um elogio ao Anderson Silva, qual seria o elogio e qual seria a crítica? Você olhando pra ele. Você tá no espelho, você olha e fala assim, Anderson Silva, papapá, papapá, essa é a crítica. E qual seria o elogio para Anderson Silva? Anderson Silva, olha, cara, eu acho que você é um cara fantástico. Mas eu acho que você devia aprender a falar mais não. Porque você fala muito sim. Já se deu muito mal porque fala muito sim. Eu tô melhorando. Você não sabe falar não. Eu tô melhorando. Maturidade traz isso, geralmente. É, mas... Tem que saber dizer não. Eu também sou assim, sabia, Brás? E às vezes me deu mal... Eu já fui mais assim. Tem que saber falar não, meu irmão. E às vezes a gente só fala sim, 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 e porra, não é o sim. Que nem outro dia, não sei quem foi que eu tava lendo, é... Não sei se foi uma coisa do Steve Jobs, não sei quem foi que falou assim, ó... Ensine seus filhos não a ganhar dinheiro. Ensine seus filhos a serem felizes. Entendeu? Porque é... Porque às vezes não tá no dinheiro, né? Às vezes tá na simplicidade da vida. Ensine seu filho a serem felizes. Tá no simples. Não ensine seu filho a ganhar dinheiro. Foi o Bill Gates, foi um desses caras bilionários que falou alguma coisa. Eu falei, caramba, o cara não vai ensinar o filho a ganhar dinheiro. Vai ensinar ele a ser feliz. Como ser feliz, né? É. Fazendo as coisas... E a felicidade tá em coisas muito simples, Serginho. É... Pô, por exemplo, cara, a gente tava... A gente saiu do restaurante, né, antes do teu show. Tu gostou do show? Pô, incrível. A gente tava comendo, cara, aí tava... Ele não foi porque a namorada dele tinha que fazer uma ligação pra mãe, que era aniversário dela, e acabou ela não indo junto. E eles não foram. Mas, cara, a gente tava comendo, eu tava comendo, e aí eu... Falei, cara, cara, que legal, cara. Pô, como eu sou grato a Deus, cara, poder tá sentando aqui no restaurante, tá comendo uma comida legal, né? Mas quantas pessoas não tem essa chance, cara? E aí eu lembrei do show. A gente tinha visto a chamada do show em algum lugar na rua. Lembrei do show. Falei, pô, mas é agora pouco. Aí... O Márcio. O Márcio. Pô, tô aqui no show do Serginho. Eu falei, pô, cara, você tá no show? Onde que é? Tô indo aí. Ele tá vindo mesmo? Eu falei... Pô, aí a gente no caminho... Aí eu fiquei pensando, cara, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom, cara. Eu não posso reclamar de nada, só tenho que agradecer, cara. A gente foi pro show, cara, assistiu o show, saiu de lá super feliz. Pô, você passando alegria pra todo mundo, sabe, cara? Aí eu fui pra casa e fiquei pensando assim, cara, será que o Serginho tem noção de quantas pessoas ele fez feliz, cara? É. Será que ele tem noção de quantas pessoas ele faz feliz? É muito louco, cara. Muito louco. Aquele garoto tinha problema... É... Autista. Autista, cara. Você tem noção, cara, de tão quanto de bom que foi aquilo pra ele, cara? É. E foi duro, né? Porque... Ele não conseguia falar direito, né? Ele não conseguia falar assim, pá, e... E eu tava ali num show de humor, né, cara? É, mas você vê... Aí eu quando via, eu... Eu abracei ele, foi uma coisa... Mas você vê o quanto, cara, você... Você é um cara iluminado que, mesmo com todos os problemas, a comunicação fluiu, cara. É. Você tocou aquele menino, né? Nem todas as pessoas tenham tido a mesma visão que eu tive. Mas você é um cara muito especial, cara. Obrigado, irmão. Você é um cara muito especial. Você não tá à toa aqui, cara. Deus não te colocou nesse mundo aqui à toa, cara. E eu tô muito feliz de estar aqui com você, irmão. Nenhum de nós, né? Todo mundo tem um propósito, tem uma missão aqui que a gente não sabe qual é, né? Eu tô muito feliz porque, pô, além de eu gostar de você, não só como lutador, eu sei a pessoa que você é, pô. Porque quem não conhece o Anderson, às vezes pode pensar que o Anderson é um cara bravo, mas o Anderson é um piadista, vive alegre, né? Vive brincando. Tudo pra ele é uma brincadeira, tudo pra ele é um bom astral. Então, quando eu soube que você tava no show, eu falei, pô, meu, não acredito. Pô, o Anderson tava aqui no show e, pô, você vê como é que as pessoas gostam de você, né? Eu falei, pô, o Anderson aqui, todo mundo bate palma. Você tem um paizão, hein, bicho? Qual é a maior qualidade do teu pai pra tua? Ele ouve muito bem. Olha, isso é uma coisa muito bacana. Porque é difícil até em relações, né? Todo mundo reclama que as pessoas não sabem ouvir. E o defeito? O defeito? Ele ouve muito bem. Olha, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Ai, cara, pô. Essa lenda, essa lenda das lutas, do MMA, da luta da vida. É um guerreiro da vida. Tem uma família maravilhosa. Vamos aplaudir. Anderson, Spider Silva. O Kalil, seu filho. O seu filho Kalil. Obrigado. Obrigado. O Edgar, meu filho aqui, o Edgar Cavalcante. Ele é o meu filho aqui, o Edgar Cavalcante. Pô, pega o Insta do Edgar. Vamos pegar, vamos pegar. Pega aí, arroba, Edgar Cavalcante. Ele quer ir lá. Teola contigo. Ele, pô, adora, pô. Ele tem uma idolatria por tu. E quer ficar amigo de você lá em Los Angeles. Pô, meu irmão, quero ficar amigo dele. E o Edgar é muito engraçado. Além de ser meu filho, ele é um grande astral, sacou? O moleque tá sempre, pô, rindo, criando coisas. E é bom ator, se formou em ator. Ah, é? É. Ah, legal. Tá fazendo uns filmes lá fora. E fez uma participação no meu filme aqui muito boa. Fez um teste pro super-homem. Fez um teste pro super-homem. Ah, que maneiro. Não passou, não passou. Mas participou... Ah, mas é difícil. Participou do filme. Ele era aquela... Um milhão de pessoas ficam olhando pra cima assim, com o dedo. Sabe como é que é? Com o super-homem. Olha o super-homem. É um avião? É um pássaro? É um pássaro, super-homem. Não, é um super-homem. Ficou, era ele. Não, isso é um sacaneio dele que eu faço essa piada. Mas ele fez o teste. Não passou, que é muito difícil. É difícil. Mas ele fez uma participação boa lá no filme. Modo Nihon tá mandando aqui, ó. Aqui em Nagoya. É isso aí, ó. Japão. Anderson é muito respeitado aqui. É isso aí. Legado de vitórias de exemplo. Manda um alô pra ele. Manda um direct pra ele aí, pra ele ficar conectado contigo aí. Pra ele ficar conectado contigo. Pessoal do Japão ligado aqui, mandando um abraço pra ele aqui, ó. Ô Anderson, se você tivesse que dar um conselho pra aquela câmera ali, pra um garoto que tá começando a lutar, que acredita que pode vencer no MMA. Que conselho que você daria pra essa pessoa que tá aqui te olhando, agora te vendo e que te... Pô, você é o Anderson Silva, pô. Que conselho que você dá? Ó, se você realmente quer fazer isso pra tua vida, faça porque você ama, porque você gosta. Não faça. Não faça pra agradar ninguém, não faça pra provar nada pra ninguém, a não ser pra você mesmo. Aí, garoto. Aí, garoto. É isso aí. É isso. O homem não morre, fique perto. Não. Eu quero terminar com aquela dancinha do Michael Jackson, que é o meu sonho era dançar o Michael Jackson. Trilha. 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 And the world's gonna stand and down the faith I'm running around. Trilha. Uh, uh, Trilha. Ho! Parker, the body is gonna... Trilha. Tonight. He-he-he. Ha-ha. Olha essa palhaçada, vou te falar, cara. O homem não morre... Não. Quando ele deixa de existir, é isso. Ele só morre em Anderson e Kaleu Quando ele deixa De sonhar Valeu, Anderson e Kaleu E aí E aí E aí